Bom dia a todos. Eu peço a todos que então se acomodem, por favor. Vamos iniciar. Gostaria de dar boas-vindas a todos os presentes. Nós somos do Instituto de Estudos Avançados, do grupo USP Cidades Globais, que é um programa que o IAA, o Instituto de Estudos Avançados, possui, cujo foco está principalmente nas questões urbanas. E nós temos uma série de eventos que nós chamamos de UrbanSus, que quer dizer sustentabilidade urbana. Todos esses eventos, nós já temos alguns deles. Se vocês entrarem no site do IAA, ou se simplesmente digitarem USP Cidades Globais no Google, vocês vão poder entrar na página do nosso programa e vão encontrar nos eventos os UrbanSus. O último que nós fizemos semana passada foi sobre resíduos, sobre reciclagem, que ainda não está no ar, mas para cada um desses eventos nós temos gravação. Então, a transmissão é feita inicialmente ao vivo, mas tudo é gravado. Então, para quem quiser mandar o link, a pessoa para assistir o evento hoje ao vivo, pode ser no www.iea.usp.br.auvivo. www.iea.usp.br.auvivo. A gravação, depois de duas semanas, ela vai para a nossa videoteca e fica no próprio site dos Cidades Globais. Então, se alguém quiser indicar e mandar isso para os colegas assistirem, ou reassistirem as gravações, elas estarão ali. Ao mesmo tempo, nós, para todas as mesas, como vocês veem no programa, nós temos relatores. E a relatoria nos eventos UrbanSus é tomada muito a sério. Então, os relatores se unem depois do evento, escrevem um texto, que não é um texto que só descreve o que aconteceu, mas os nossos relatores são relatores que trabalham com a área de ciência e conhecem o assunto, eles são indicados para isso, por isto. E esse texto é enviado para os palestrantes, os palestrantes podem opinar e participar. E não pouco frequentemente, esses textos acabam virando artigos, como vai acontecer agora, provavelmente na próxima semana, deve ser lançado o primeiro dossiê do Hospicidades Globais, com vários artigos que foram temas do UrbanSus nesse ano. E este tema pode, eventualmente, se transformar também em um artigo para o ano que vem. Então, hoje, nós teremos, no painel 1, colegas falando sobre os eventos extremos e as tendências globais e impactos locais. Então, nós pedimos para que todos os que vão palestrar falassem com um foco mais no local. Então, nós teremos aqui o professor José Marengo, muito conhecido, do Semadem. O Marengo, ele já trabalha com essa parte de cidades há muito tempo. O professor Tércio Ambrizzi também tem capítulo, já tem capítulos no livro sobre as crises hídricas que nós publicamos aqui nos Cidades Globais. O professor Tércio é um participante, inclusive, do programa USP Cidades Globais. A Gabriela Marques de Júlio, que é da Faculdade de Saúde Pública. A Gabriela também está sempre em volta, está sempre junto com os Cidades Globais. E o moderador aqui será o Hugo Rogério de Barros. O moderador será o Hugo Rogério de Barros. Eu vou chamar o Hugo daqui a pouquinho. E os relatores serão o Júlio... Hugo, levante a mão, todo mundo vai te ver. E aí os relatores serão o Júlio Barbosa Chiqueto e a Sara Moraes. que estão aqui na frente. No painel 2, o tema é a perspectiva sobre a vulnerabilidade e resiliência. Então, nós teremos a Juliana Baladelli Ribeiro, da Fundação Grupo Boticário e Proteção da Natureza, do Observatório do Clima também. A Helena Ribeiro, do IAA. O Diogo Vitor dos Santos. A moderação será feita pela Deise Sanches, que está aqui. E aí o Hugo troca de posição e vai ser relator nessa mesa. E o Paulo Miguel Bodas Terrace, que eu não sei se já está. Ainda não. Então, esses relatores que vocês estão ouvindo, muitos deles são pós-doutorandos. O USP Cidades Globais, ele tem vários participantes. Aqui nós temos o professor Pedro Jacobi, hoje. Quem mais? De professores, mas tem vários professores participantes. E nós temos dez pós-doutorandos. Oi? A professora Assunção, que está aqui. Eu não estou conseguindo ver. A professora Assunção também, que está aqui. E nós, hoje o professor Arlindo Felipe não pôde estar aqui, que é o vice-coordenador, eu sou o coordenador do programa. Mas ele manda o abraço e boas-vindas para todos. Então, o painel três, Iniciativas Estratégicas de Adaptação no Brasil. Então, agora eu não vou falar mais os nomes, porque depois nós vamos ter a apresentação de cada um. O painel quatro seria Financiamento Climático, Desafios e Possibilidades. E, no fim, nós temos uma sessão, às 15h30, uma sessão de divulgação, onde serão lançados dois livros. Um deles é o Atlas de Vulnerabilidade Socioambiental da Região Metropolitana de São Paulo, que é um livro da professora Magda Lombardo, junto com o Hugo, que vocês vão ver bastante hoje, que vai ser relator, vai ser moderador. O livro é o São... E nós temos um outro livro, que é da professora Assunção, Maria Assunção Ribeiro Franco, que é da FAO, da USP, que está ali atrás, que é São Paulo nas Mudanças Climáticas, Cenários Ambientais para a Resiliência Urbana. E depois, mais tarde, faremos o encerramento. Essas questões... A questão das mudanças climáticas, nós tivemos, recentemente, o lançamento do relatório especial do IPCC, o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, um grau e meio, em que, se vocês forem olhar em vários dos capítulos, mas principalmente no capítulo 4, que fala das questões urbanas, que inclui as questões de tecnologia, tem uma parte especial sobre as questões urbanas, falando das tecnologias urbanas, etc. Isso porque a tendência é que 90% das pessoas, até 2040, estarão vivendo em ambientes urbanos. E, portanto, as mudanças climáticas, existem vários aspectos das mudanças climáticas que são tremendamente importantes. E mesmo o relatório seguinte, que também já foi lançado, que é o relatório do IPCC, que é o relatório sobre o uso da terra, também trata dessa questão urbana. E me parece que o próprio IPCC deverá ter, eventualmente, um relatório especial somente sobre questões urbanas. Tal é a importância que o mundo urbano tem, não só na questão das mudanças climáticas, mas em várias outras questões. Afinal, é na cidade que a gente vive. O Brasil tem 5.570 municípios, esses municípios estão enfraquecidos atualmente. Amanhã nós teremos lá no centro Unibis, um outro UrbanSus, um outro evento, sobre a questão do pacto federativo. Nós estamos começando a fazer uma série de eventos sobre como mudar o pacto federativo, não somente olhando para a questão tributária, mas olhando para todas as questões de territorialidade, de investimentos. Existem várias e várias questões que têm que ser consideradas quando nós pensamos em pacto federativo. E isso também é muito importante. A própria mudança do pacto federativo, ela tem, ela deve considerar a questão das mudanças climáticas. E amanhã, no primeiro evento, justamente o tema principal é o pacto federativo e a questão das mudanças climáticas. Como vocês veem, então, essa questão da mudança, ou podemos até usar, não sei se o Marengo e o Tércio vão usar o termo crise climática, ao invés de mudança climática, existe essa proposição, ou emergência climática, porque nós já passamos do ponto em que nós podíamos fazer alguma coisa, fazer alguma coisa factível, alguma coisa que fosse possível reverter esse processo. Está se tornando cada vez menos possível, então nós estamos deixando de poder evitar o problema da transição de temperatura para a transição de temperatura para que a gente consiga, através de mitigação, ou seja, de evitar a emissão de gases do efeito estufo, e cada vez mais nós temos que ter medidas mais de adaptação. É isso que está sobrando para a gente. E, com isso, se a gente pudesse ver uma sequência de números com o valor que o mundo tem que aplicar de investimentos, isso vai aumentando exponencialmente. Se nós fizéssemos hoje tudo o que é necessário, segundo dados do IPCC, nós gastaríamos 100 trilhões de dólares, o que é mais do que os PIBs somados de todos os países. Só que, e isso poderia provocar, isso provocaria, se nós gastássemos de uma vez esses 100 trilhões, esses 100 trilhões, isso provocaria uma recessão mundial de 1% até 2060. Para vocês terem uma ideia. Como nós não vamos fazer isso, obviamente, porque todo mundo quer desenvolver, etc., nós vamos gastar muito mais. Então, o que nós estamos fazendo no mundo é fazer uma dívida enorme lá para o fim do século, talvez no próximo século também, a gente ainda vai estar pagando o preço disso que foi feito. É mais ou menos assim que a gente pode analisar comparando com uma pessoa ou uma empresa. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Hugo, que vai dar seguimento às apresentações. Bem-vindos a todos, espero que tenham um ótimo dia de discussões e apresentações. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, gostaria de agradecer a presença de todo mundo que veio e de todo mundo que está nos assistindo via internet. Para dar início, nós vamos ter um primeiro painel com o tema Eventos Extremos, Tendências Globais e Impactos Locais. Gostaria de chamar aos palestrantes, Tess Mambrizi, José Marengo e a Gabriela de Giulio. Eu vou apresentar o primeiro palestrante, que é o Tess Mambrizi. O Tess é bacharel em Física e Meteorologia pela Universidade de São Paulo, mestre em Meteorologia também pela Universidade de São Paulo, e doutor em Meteorologia pela Universidade de Rendi, na Grã-Bretanha. Foi diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAG, da USP. Foi chefe do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG. Membro da Comissão de Pesquisa e Conselho do Departamento do IAG. Autor principal de um dos relatórios das mudanças climáticas regionais, encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente. Revisou do relatório de impactos do IPCC em 2007 e 2013. atua no Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas como coordenador do Grupo de Trabalho Bases Científicas para as Mudanças Climáticas. É coordenador do INCLINE, Núcleo de Apoio à Pesquisa e Mudanças Climáticas da USP, e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Com a palavra, Tess. Muito bom. Então, hoje, decidi dar um overview em termos de do que está acontecendo em termos de mudança climática ou transição climática, como alguns já estão dizendo. E aí, depois, no final, foco um pouco mais na parte de cidades, porque eu tenho certeza que os meus amigos Gabriela e José Maringo devem estar abordando essa parte de cidades de forma mais específica. Na verdade, eu começo mostrando que parece que, hoje em dia, os adultos estão perdendo um pouco a sensibilidade do que efetivamente está acontecendo, e as crianças, os mais jovens, é que estão efetivamente sentindo verdadeiramente o que está acontecendo nos dias de hoje em termos de mudança do clima. De qualquer forma, quando a gente fala em termos de mudanças climáticas, nós estamos falando de uma complexidade muito grande. O que essa figura mostra é efetivamente todo o ciclo de carbono, desde do petróleo, das árvores, da produção de gases considerados de efeito estufa e tudo mais. E isso tem uma complexidade muito grande. Mas, com certeza, não é simples falarmos que o clima está mudando, ou por que ele está mudando. O fato é que nós estamos, como dentro da nossa evolução humana, mostrando que alguma coisa está acontecendo. e quando a gente pega a média da temperatura, média global, que vai de 1950 a 2016, notem que a temperatura ela oscila, tem anos que ela diminui, tem anos que ela aumenta, mas, sistematicamente, ela tem aumentado ao longo desses últimos mais de 100 anos. E aí, quando a gente vai especificamente por regiões, e não importa onde você olha, aqui, se você só prestar atenção nas linhas mais pretas, nós vemos que em qualquer parte do nosso planeta, ou mesmo quando você considera só terra, ou considera terra e oceano, desde a década de 60, a temperatura média do planeta está subindo. E isso aqui são dados. Isso aqui não é fake news, isso aqui são dados medidos, e não são medidos ali na beira da estrada, mas são medidos em estações certificadas pela Organização Mundial da Meteorologia. Portanto, a temperatura média do nosso planeta está aumentando, sem qualquer tipo de discussão. E já nós temos uma grande ideia com relação a isso. Por quê? A gente sabe que esses gases chamados de efeito estufa, eles têm o poder de reter parte do calor que a própria terra gera e não deixar escapar para o espaço. E quando você faz isso, se você aumenta esses gases que já são naturais na atmosfera, você simplesmente começa a aumentar. E como é que eles são aumentados, esses gases na atmosfera? Através, efetivamente, do nosso desenvolvimento. Que vai desde mobilidade urbana, indústrias, mesmo desmatamento ou queimadas, tudo está gerando excesso desses gases na atmosfera e, portanto, nós não esperaríamos efetivamente que a temperatura não aumentasse. Já que isso também é uma comprovação científica de que existe essa relação aumento desses gases e aumento da temperatura. O fato é que, de novo, quando você coloca dados, e aqui são dados de novo de temperatura, contra o crescimento das concentrações de gases de CO2, nós vemos que há uma relação muito boa entre os dois, ou seja, aumenta os gases, você está aumentando a temperatura. E aí, desde o século passado, na década de 50 do século passado, se vocês olham, isso aqui, de novo, são dados medidos, não são dados inventados, não são dados de modelos, e aí dá para ver sistematicamente que esses gases do tipo CO2 estão aumentando na atmosfera. E aí, quando a gente olha um pouco as projeções, e aí sim, se você colocar modelos, colocar onde estão os dados, e colocar o que que os modelos projetam, se nada for feito, considerando um cenário extremamente desfavorável de aumento desses gases, você tem uma boa relação com a temperatura, ou seja, aumentando os gases, você está aumentando a temperatura. E aí, dentro daquilo que a gente espera, em termos de... Eu sou professor, é difícil falar sentado. Dentro do que a gente espera, em termos de emissões, e o que foi projetado para ter 1,5 a 2 graus, nós temos que cortar imediatamente para poder chegar a esses níveis. e, portanto, nós ainda estamos bem longe disso. Bom, mas o que tem efetivamente acontecido em termos de variação climática e de precipitação sobre a América do Sul e no mundo? Quando a gente olha um painel global, isso aqui é a temperatura média de 1901 a 2012, do último IPCC, o que se vê é que, globalmente, não importa onde você vá, a temperatura está aumentando em média. Quando a gente vai para a precipitação, aí você já tem algumas regiões com aumento, algumas regiões com diminuição. Não, precipitação é sempre uma variável mais difícil de você estar avaliando. Mas, quando a gente vem aqui mais perto do nosso país, e aí aqui, de novo, dados, você pega a média de 1961 a 2004, menos 61 a 90, e aí você pega por regiões, notem que algumas regiões do nosso país a precipitação está aumentando, particularmente o sul e o sudeste, e outras está diminuindo. Mas, quando você vai para a temperatura, e não importa se você pega a temperatura média, a temperatura máxima, que é aquela que ocorre no meio do dia, ou a mínima, aquela no início da madrugada, todas elas mostram, e o azulzinho aqui é o sudeste, mostra uma tendência de aumento. Então, de novo, para o nosso país, isso são dados, medidos, não há dúvidas de que nós estamos passando por períodos mais quentes. E aí, com dados de números de desastres naturais, isso aqui é produzido por empresas de seguro, e eu garanto para vocês que eles têm uma, eles se preocupam muito com a qualidade dos dados, porque seguro implica em dinheiro, e dinheiro, as pessoas são sempre preocupadas, mostra claramente que eventos meteorológicos, como tempestades, hidrológicos, inundações, ou climatológicos, como extremos de temperatura e seca, mostra uma tendência positiva de crescimento ao longo desses últimos 30 anos. Então, os eventos extremos também estão ficando mais destacados, inclusive, por que eles são importantes? Isso aqui eu só coloquei para o ano de 2017, que são os gastos com eventos extremos nos Estados Unidos, e só em 2017 que ocorreram três furacões, dois incêndios e duas tempestades, só esses eventos de tempo severo causaram prejuízo de 235 bilhões de dólares. E veja que a gente fala no nosso país de um déficit no orçamento de 130, 140 bilhões de reais. Então, só um, só alguns desses eventos nos Estados Unidos é equivalente ao nosso déficit anual aqui. De qualquer forma, os eventos extremos estão ocorrendo, e isso é uma verdade. Em 2005, por exemplo, nós tivemos uma seca terrível na Amazônia, na época falaram que é uma das secas mais intensas dos últimos 100 anos, cinco anos depois nós tivemos outra seca ocorrendo naquela região. Em março de 2004, nós chegamos um pouco mais perto dos países envolvidos, como os Estados Unidos, onde nós tivemos o nosso primeiro furacão aqui no Atlântico Sul. Foi um furacão categoria 1, pequenininho, na verdade, em termos de intensidade, furacões variam de 1 a 5, esse foi categoria 1, mas foi o suficiente de causar estragos e de mostrar que alguma coisa está acontecendo, já que não era efetivamente a região propícia para gerar esse tipo de sistema. E, portanto, novamente uma indicação de que a temperatura média do nosso planeta está crescendo e, com isso, ela está modificando os padrões e os sistemas meteorológicos que atuam nas grandes cidades. E agora, chegando um pouco mais perto de nós, esse aqui foi um mapa, na verdade, que eu fiz uma média de 1950 a 2 mil de precipitação, inclusive precipitação total, precipitação mais extrema e a precipitação extrema, os 5% mais fortes. E a bolinha vermelha indica uma tendência positiva de chuva azul, uma tendência negativa. Isso aqui eu fiz, efetivamente, para discussão da nossa seca que tivemos em 2001. Lembre-se, aqueles que têm um pouco mais de experiência na vida, sabem que em 2001 a gente passou por um período crítico, de falta de água, e, portanto, tivemos que economizar energia, foi um caos. Sempre serviu para alguma coisa, daquela época para hoje, por exemplo, criou-se muito um sistema de transmissão de energia. Enfim, de qualquer forma, o que eu mostrei naquela época é que um evento extremo ocorreu de seca. E isso fez com que os nossos reservatórios baixassem e não era justificado todo aquele alarde porque a tendência era de aumento de chuva no nosso estado. E, no entanto, nós tivemos todo aquele problema. Por quê? Falta de gerenciamento, falta de governança em relação à água no período. De qualquer forma, essa é uma cena típica aqui para São Paulo que nós temos visto. Isso aqui em 27 de fevereiro de 2011, inundação para tudo quanto é lado. isso aqui em 2004, mesmo tipo de situação. Na verdade, a gente pode ver isso se eu tirar as datas aqui e dizer para vocês que isso ocorreu esse ano, vocês vão efetivamente acreditar. 2010, a mesma coisa, inundações para todas as partes de São Paulo. Para não dizer que eu estou colocando coisas tão antigas, isso aqui em março de 2019, nós vimos, inclusive, que houve perdas de vidas com essa inundação na cidade de São Paulo. Mas veja, essa aqui é uma foto do Benedito Calisto, na verdade, uma pintura. Aqui, para quem conhece São Paulo, aqui é o pátio do colégio, para cá está a base do Carmo, o Mercadão está por aqui, hoje aqui é 25 de março, tudo isso. Naquela época, já mostrava, o Benedito colocou bem, que o rio aqui transbordava. Então, naquela época, o rio já transbordava. E aí, o que nós fizemos? Nós simplesmente colocamos uma rua desse lado, uma rua daquele lado, e dissemos para ele se comportar nos dias de hoje. E aí, o que nós vemos, essas inundações, é efetivamente ligada à urbanização. E a urbanização está muito clara na cidade de São Paulo. Quando você coloca lá aumento da população por área ocupada, fica muito claro, desde o século XVIII até os dias de hoje, esse aumento. E quando você coloca isso contra, efetivamente, o aumento de precipitação, mostra que as precipitações também estão aumentando. Um trabalho da professora Maria Assunção Silva Dias e colaboradores já mostrou, por exemplo, que em 100 anos, a cidade de São Paulo teve um aumento de 3 graus. E além do aumento da precipitação média mensal e aumento da intensidade das chuvas. Na verdade, quando a gente pega dados da estação do IAG, aqui no Parque da Água Funda, claramente, na temperatura do ar, você mostra que as temperaturas, mesmo no inverno, elas têm aumentado. E a umidade, ao longo, desde 1933 até os dias mais atuais, ela tem diminuído. Ou seja, a cidade está mais quente, está ficando menos úmida. E aí, quando se olha, efetivamente, mas existem mudanças climáticas nisso? Bom, na verdade, antes da década de 70, nós não tínhamos eventos extremos de chuva, excesso de 60 milímetros, aqui na cidade de São Paulo. E agora, hoje em dia, nós já temos durante o nosso inverno. E assim como o aumento das chuvas mais intensas e os modelos numéricos têm projetado isso. De qualquer forma, esse é um trabalho do Carlos Nobre colaboradores, eu acho que o Marinho é um deles, inclusive, mostra, aqui sim, são simulações, os dados observados, o simulado do tempo presente, e depois, um slice para 2030, 40, 50, 60, 80, 90. E aí, mostra-se que a temperatura vai ter uma tendência de aumento, as noites vão estar mais quentes, e mesmo as prestações intensas também aumentando. ou seja, hoje a gente tem um quadro de que a cidade de São Paulo vai continuar aumentando temperatura e chuvas. Esse foi um trabalho desenvolvido junto ao painel brasileiro de mudanças climáticas, aqui são projeções para os vários biomas brasileiros, aqui na nossa região de São Paulo, claramente indica que há uma tendência, aí são, de novo, projeções numéricas, uma tendência de aumento da temperatura, mas também de aumento de chuvas nessa região no futuro. E o que aconteceu em 2014 e 2015, a nossa seca mais recente, isso aqui é uma média, se você pegar nessa caixinha aqui, isso aqui 2014, aqui 2015, veja que no ano de 2014 choveu menos 222 milímetros e 2015 menos 258. E aí quando você olha as projeções que vêm acontecendo, sistematicamente essas chuvas estão diminuindo aqui na região sudeste do Brasil. E aí aqui a gente mostra o quanto que realmente baixou. O que aconteceu nesse evento? Efetivamente, isso aqui é a probabilidade de início da estação chuvosa em 2014. Aqui se esperaria que começasse aqui nessa região e efetivamente 2014 começou no período mais próximo, que é a bolinha aqui, só que a estação terminou também muito mais cedo. E aí, na verdade, o que se teve, 60, 70% dos nossos reservatórios, os reservatórios do sudeste, são abastecidos durante o verão. e se você não tem chuvas durante o verão, você não abastece, portanto, você tem o resto do ano sem chuvas intensas e aí você tem problemas de déficit hídrico. O fato é que, esse foi um cenário mais claro, na verdade, o governo claramente mostrava, se baseava, isso aqui é o cantareira, o vermelhinho, mostrava que, há anos que o cantareira estava mais baixo, ele subia, até que teve o pico em 2010, 2011, e depois foi caindo, 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 e aí ocorreu as secas que nós vimos. Esse é um trabalho que mostra algo importante também, quando a gente considera a nossa região aqui de São Paulo. Aqui é a população sempre crescendo, aqui é o consumo de água estimado, e esse aqui é o consumo de água efetivamente que aconteceu. Então, note que, mesmo a população crescendo, o consumo de água está maior. se nós vamos ter menos chuva, de alguma forma, ou essa variabilidade muito grande, e nós continuamos consumindo água de uma forma muito intensa, isso, obviamente, vai levar a déficit hídrico na nossa cidade. E o que tem acontecido depois disso? Notem que, isso aqui é para o verão seguinte, 2015, 2016, 2017, 2017, 2018, e esse verão passado, 2018, 2019. E aí, quando você olha nessas caixinhas, efetivamente, o que tem acontecido é que nós temos, sistematicamente, tendo menos chuvas durante os nossos verões. Então, isso é algo que nós temos que nos preocupar em termos de abastecimento para a nossa cidade. Bom, a gente sabe que secas é onde você tem, depois dos ciclones tropicais, os furacões, secas é o segundo maior evento extremo que causa danos em termos econômicos, e aí temos vários problemas, aquele de 2014, 2015, em termos de quebra de safra, transporte e outros, vários tipos de prejuízo, inclusive na parte elétrica, que foi gerado. E essas secas foram devidas às mudanças climáticas? Na verdade, quando a gente pensa em aquecimento global, esse aquecimento implica em aumento de temperatura e evaporação, capacidade da atmosfera de reter essa umidade, e aí você tem, na verdade, você pode ter não só enchentes como secas. Não tome cuidado com aquele que diz que só porque hoje é um dia muito frio durante a primavera, significa que nós não estamos tendo aquecimento global, porque hoje está frio. Não é bem assim que funciona, existe uma variabilidade do clima. Então, você pode ter sim eventos de extrema chuva ou eventos de extrema seca, assim como eventos de extrema temperatura, calor, e eventos de extremos frios. E assim, esse aqui é só um exemplo, em 2002, a Europa estava debaixo d'água, vários países inundados, se você pegasse o avião e fosse para os Estados Unidos, você tinha lá uma seca muito grande naquele ano. Em 2014, essa foi a figura que marcou para todos nós, uma pessoa caminhando praticamente dentro do reservatório do Cantareira, extremamente seco. Se você fosse para a Inglaterra, ela estava debaixo d'água e se você pegasse o avião, os Estados Unidos estavam tendo um dos invernos mais rigorosos dos últimos 30, 40 anos naquela região. E o que dizem os relatórios do IPCC? Na verdade, ele já colocava de que eventos extremos de tempo estão muito associados com o aumento da temperatura. Então, se você aumentar a temperatura, você vai necessariamente estar aumentando os eventos extremos, porque a atmosfera, ela sente isso, ela tenta entrar no equilíbrio. E é por isso que você vai para os extremos. Ela gostaria que o nosso planeta estivesse em completo equilíbrio uniforme de temperatura. Só que, se você aumenta, ela tenta fazer com que esse equilíbrio volte ao seu normal e, portanto, você tende a ter eventos extremos. E aí, o que podemos fazer em momentos de crise? Várias coisas. Hoje, a gente está discutindo oportunidades nesses momentos. Ou seja, energias alternativas, reuso de água, armazenamento de água, construções de casas mais sustentáveis, melhoria, na verdade, na previsão, não de tempo, que já está muito boa, mas de clima, monitoramento disso e, principalmente, educação e treinamento para que a gente possa ter uma visão mais ampla nesse sentido. Dito isso, acho que o nosso grande desafio, efetivamente, é nos adaptarmos a essa mudança que está ocorrendo e, ao mesmo tempo, trabalharmos para mitigar o aumento de temperatura ou o aumento da liberação dos gases de efeito estufa. Dito isso, agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Técio. O próximo palestrante vai ser o José Marengo. Vou pedir que ele venha para cá enquanto eu vou apresentar o seu currículo e dos nossos relatores. José Marengo possui graduação em Física e Meteorologia e Mestrado em Engenharia de Recursos da Água e Terra, ambos pela Universidade Nacional Agrária em Lima, no Peru. Realizou doutorado em Meteorologia em Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Fez pós-doutorado na NASA GIS e Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque, e na Universidade Estadual da Flórida em Modelagem Climática. Atualmente, é pesquisador titular e coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Sem Madem, onde trabalha com eventos extremos, desastres naturais e reduções de riscos aos desastres naturais. No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi coordenador científico de previsão climática do CPTEC, coordenador geral do Centro de Ciência do Sistema Terrestre e atualmente atua como professor da pós-graduação. É membro de painéis internacionais das Nações Unidas, dentre eles o IPCC, onde participou como relator do Arte 5, do Grupo 1 e 2. Atua no Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudança Climática. É membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Com a palavra, Isabel Marengo. Bom, inicialmente, gostaria de agradecer o convite para esta apresentação. No contexto do título, seguindo um pouco na linha que eu... Desculpe, não sei o que deu com a minha voz de cantor, mas o que eu vou apresentar mais ou menos é algo relevante do que o Tércio colocou, mas já talvez colocando um pouco num contexto um pouquinho diferente. O Semadeiro é um centro que trabalha com monitoramento e alerta de desastres naturais. Não é um centro de previsão de tempo. Por isso que, por aí, os boatos querem nos sumir do mapa dizendo que a gente duplica o que a CPT e o INEMET fazem. Obviamente, tenho que defender. Mas, o que nós estamos fazendo no caso de desastres naturais, por exemplo, vocês veem aquelas figurinhas embaixo, é o tipo de previsão que a gente faz do risco desses desastres. Então, respondendo um pouco na mudança na semântica do Marcos, sendo um pouquinho ciumento com o termo, quando nós falamos de variabilidade, mudanças climáticas são as variaciones que existem nos elementos meteorológicos, temperatura, chuva. Se pensamos em mudanças globais, já seriam um pouco os impactos. Mas, se falamos de crise, crise já não é uma mudança climática, crise seria a consequência. Por exemplo, nós falamos da seca de São Paulo, meteorológico, mas a crise hídrica em São Paulo é um contexto muito maior. E é claro, existe o risco climático, o risco de que as crises podam acontecer novamente e acontecer no passado, pode continuar acontecendo no futuro. Então, como Tercio apresentou, essas figuras, para evitar o Tercio tem um bom que a gente vai o Tercio vai para que a gente que seja mais alto aqui. Estes são os resultados dos mais recentes relatórios do IPCC, digo, mais recentes publicados em 2014. Já existem resultados dos sextos relatórios, obviamente, não posso mostrar porque estão, mas, mais ou menos, segue a mesma tendência. Estes são os aumentos observados da temperatura, estes são observados de diferentes fontes, não inventam, quem não acredita em aquecimento global, é porque não quer ver a realidade. e aí as diferentes formas de apresentar, aqui, por exemplo, vermelho seriam anomalias positivas de chuva, grandes áreas apresentam aquecimento maior, algumas delas em áreas urbanas, mas o aquecimento também acontece em áreas rurais e em áreas dos océanos. O efeito da urbanização pode ser forte por aqui ou por aqui, mas aqui no océano também se apresenta. E aqui, em termos de precipitação, dependendo do período, tem áreas onde a chuva está aumentando e outras áreas onde a chuva está diminuindo. Mas o que é importante da consequência das mudanças climáticas é particularmente nos extremos. Ou seja, a média talvez não está mudando, mas os extremos estão mudando. E aí aqueles maldosos, por exemplo, que saem um vídeo em Central Park dizendo, ué, no meio de uma tempestade de neve, onde que estava o aquecimento global? Pena que essa pessoa não foi ao mesmo lugar durante o verão, onde nós tínhamos os verões mais quentes, nos Estados Unidos. Então, o que nós estamos observando, basicamente, é que esse clima está mudando, o que muda são os extremos. Nós estamos tendo mais ondas de calor, mais ondas de frio, invernos mais quentes, invernos extremos frios, dias com temperaturas extremas, ainda que na meia aparece um verão, um inverno mais quente. Aí nós temos, por exemplo, inundações em todo o lugar do mundo, sabe que é mais chique colocar inundação na Europa, que colocar aí no Novo Iguaçu, por exemplo, e queimadas. Queimadas não só acontecem na Amazônia. Essa foto é queimadas no Portugal, tem também agora na Califórnia, onde as casas dos atores de cinema estão pegando fogo, e enchentes secas que motivam a migração em todo o mundo. ou seja, todo mundo está experimentando esse tipo de extremos. e isso é fato, é realidade, está documentado nos documentos científicos e também nos jornais, na imprensa. Então, essa figura aí do CREF, que mais ou menos resume de 1986 a 2015 o número de eventos de seca que aconteceu. E isso é uma recopilação histórica e aí vocês veem em todo o mundo, basicamente, países têm sido afetados por secas. Em alguns, os círculos maiores mostram um número maior e, em outros casos, um número menor de seca. Mas no caso do Brasil, também, Brasil foi afetado, México, quase todos os países. Algunos que não apresentam, porque talvez não mandaram informação ou, de fato, não teve algo classificado como seca. Mas o que é importante? A história do Brasil está cheia de eventos de seca. Talvez, o mais importante tenha sido o E no Nordeste. E essa foto, os flagelados da seca de 1877 na estação ferroviária do município de Iguatú, aguardando para o trem em Fortaleza. Essa seca de 1877 foi uma das peores secas no mundo. Foi um ano do En Niño, também. E segundo registros históricos, cerca de 500 mil pessoas morreron em toda a região de Fortaleza. muitas como consequência de que a população de Fortaleza não queria eles na área urbana e construíram acampamentos e as pessoas morriam como consequência de doenças. Nesse mesmo ano, essa mesma seca deram a morte de milhões de pessoas na Índia e na China, porque o monso foi extremamente fraco. No Nordeste, já não temos pelo menos oficialmente número de mortos como consequência da seca, mas a seca continua afectando a economia e isso tem o Nordeste de uma região onde a seca é recorrente. Se espera seca, não é nova. Agora, mais ou menos o que o texto mencionou. A Múnich Rey, que é uma das maiores e mais antigas companhias de reaseguros do mundo. Eles publicam anualmente esse tipo de informações de eventos de grandes perdas econômicas que podem ser de origem geofísico como também podem ser de origem meteorológico. Aí, o interessante foi este caso. Esto foi em 2014. O mais importante nesse ano na região foi a seca de 2014, na região de São Paulo. E aí, o estimado de perdas econômicas foi mais ou menos de 5 bilhões de dólares. Isso foi estimado para, digamos, as perdas asociadas a vens que estavam assegurados. E em outros lugares do mundo também acontecem. Ou seja, desastres acontecem em todo o mundo. Podem ser causa natural, podem ser causa humana. Independendo disso, isto é o que já aconteceu. Nosto não é projeção climática. Isto é fato que já aconteceu em 2014. Então, já colocando no contexto de desastres naturales. O Brasil, como qualquer outro país do mundo, é afetado por desastres. Talvez os desastres mais comuns no Brasil seriam aqueles de origem hidrometeorológico. Secas, enchentes, enxurradas, deslizamento da terra. Temos pouquíssimos terremotos, temos quase nada de tsunamis, pelo menos por enquanto. Mas se vocês veem as áreas, aquelas áreas que mais suscetíveis às secas, no nordeste, mas acontece em toda esta região, e esta região é aquela que apresenta maior densidade populacional. As secas hidrológicas também acontecem em esta região, e as secas hidrológicas, ou seja, aquelas que nós observamos quedas nos níveis dos rios e nos reservatórios, acontecem particularmente na região sudeste e sul. E o maior porcentagem de desastres naturais no Brasil é consequência de falta ou exceso de água. 58% são inundação, 11% são deslizamentos de terra, ou que técnicamente chamam de movimentos de massa, e as inundações e deslizamentos são aqueles que matam o maior número de pessoas. 69% dos mortos são associados ao deslizamento de terra, ao deslizamento de massa em costas. Eu acho que vocês veem nos jornais que acontece um deslizamento e uma família que estava dormindo foi sotejada e isso acontece infelizmente. Por quê? Porque um desastre é o risco de desastre previsto a defesa civil e acionada só que a população às vezes não segue ou não tem cultura de prevenção. O Brasil é um problema de um país de falta de prevenção. É mais na parte reactiva. Ou seja, antes do Semaden falamos de desastres que eram. A defesa civil mandou 500 colchões e levou as pessoas para as escolas. Agora, o que nós temos de mais foi previsto, tem um alto risco de deslizamento de terra para hoje na noite em tal lugar e tal lugar. A defesa civil tem que informar e a população será evacuada. Nem todos conseguem sair, nem todos querem sair. infelizmente, essa realidade e por isso as pessoas continuam morrendo. Este trabalho desenvolvido pela colega Regina Rodríguez e seus colaboradores na Universidade Federal de Santa Catarina é um pouco uma atualização daquilo que o Tercio mostrou. Esta é uma das componentes do INST, Instituto Nacional de Ciencia e Tecnologia em Mudanças Climáticas, fase 2, que eu coordino junto com o Tercio. E isso observa, por exemplo, tendências de aumentos na precipitação. em azul é aumento, em vermelho redução. Aqui seria a chuva máxima. Estas duas são mais importantes. Então, nós vemos, por exemplo, na região sul e sudeste, que são as mais vulneráveis e com a maior população, que as chuvas estão aumentando. O total anual de chuvas está aumentando. Mas esse aumento de chuvas é mais na forma de eventos extremos. Ou seja, não é uma chuva regular, é uma chuva com extremos. Ou seja, pode chover muito em poucos dias, nós temos um período seco veranico muito extenso com temperaturas quentes e depois novamente temos essa sequência de chuvas. Ou seja, os extremos já estão mudando. Não temos que esperar. E aqui, o que é interessante, na última década, eventos hidrometeorológicos tornaram-se mais frequentes e intensos do Brasil, com registros de impactos socioeconômicos e significativos e perdas de vidas humanas, levando a necessidade de fortalecer o gerenciamento do risco. Ou seja, aqui estamos falando não só da parte climática nem da parte do risco, é gerenciamento. Quem que vai gerenciar? Quem que é por lei responsável disso? Em 2000, o número de pessoas afectadas por desastres no Brasil foi de 96 milhões em contraste com o período recente, quando em torno de 123 milhões foram afectadas por danos directos ou indirectos. Como directos, foram afectadas suas construções. Indirectos, teve, por exemplo, um deslizamento de terra que destruiu uma estación de energia e aí ficaram sem luz. Durante a última década, mais de meio millão de pessoas ficaram desabrigadas como consequência do deslizamento de terra e enchentes, uma parte expressiva está na região sudeste e talvez o caso mais grave foi aquele do Rio de Janeiro, na Serra do Rio em 2011, que após disso, naquela época, o presidente Dilma viu a necessidade de que o Brasil precise de um centro que trabalhe não com previsão de tempo, senão aplicar essa previsão de tempo para a previsão de desastres naturais. E são perdas realmente da ordem de milhões. Quando uma apresenta esse tipo de informação e pergunta quantas pessoas morreram no Rio, foram novecentos e tantos mais alguns cientos que são considerados desaparecidos. Ah, não, mas as Filipinas moram 20 mil, 30 mil. Bom, significa que talvez não estamos tão mal. Mas a ideia é que menos pessoas moram. Para isso que estamos estudiando, para isso que temos ciência. Porque se não aplicamos a ciência, se só publicamos revistas e nada envolve uma política pública de desastres de risco de mudança climática, então acho que estamos perdendo nosso tempo. Bom, em 2010 e 2011 foram feitos dois grandes esforços, muito abrangentes. aquele famoso estudo de vulnerabilidade das megacidades brasileiras a mudanças climáticas, São Paulo, e outro que foi desenvolvido também para Rio de Janeiro. E digo isso porque eu acho que o primeiro estava asociado ao INST anterior, digamos, a primeira fase do INST, liderado pelo Carlos Nobre, e isso foi realmente um grande, podemos dizer, um estudo épico, porque isso que abriu as portas a ver que extremos não é só muita chuva, pouca chuva, como que também o crescimento da população, a mudança do uso da terra, o efeito de ilha de calor pode afetar uma área diferente em São Paulo, outro impacto diferente poderia ser em Campinas ou outro diferente em Santos, onde nós temos nível do mar e isso seria um problema também se as frequências, as tempestades no sudeste estão aumentando, as resacas estão aumentando cada vez mais intensas e mais frequentes. Então, alguns dos resultados foram publicados em várias revistas. Aqui eu só coloco nas flechinhas, por exemplo, o que foi observado e as projeções. E o que foi observado, em geral, o aumento nos dias de chuva acima de 10 milímetros, precipitação total, ou seja, um aumento na frequência dos eventos extremos e uma redução na frequência de eventos de chuva fraca. Que já alguns estudos, incluindo a Magda Lombardo, têm asociado isso ao efeito da isla de calor, ou efeito urbano. Trabalho similar, desculpe, aqui, Ramírez e Meriteló, em 2018, eles avaliaram as tendências das temperaturas máximas, mínima e média de 60 a 2010 em Mirante de Santana e Ipiranga. Isso observou um aumento das temperaturas, como também se observou uma redução da humedade relativa do ar. Isso, o colega Augusto Pereira já tinha mostrado em estudos iniciales para a Estação da USP, mas Santana e Ipiranga também mostram essa redução da humedade relativa, que tem sido asociada também ao aspecto urbano. Estudio similar foi desenvolvido pela colega Claudine para Rio de Janeiro. E aí se observam, por exemplo, mais ou menos tendências similares, aumento das temperaturas, aumento na frecuencia de extremos de precipitação, ou seja, que a tendência é bastante geral nas cidades do sudeste. E as proyecções para o futuro mostram as mesmas tendências, só que um pouco mais fortes. E é claro, depois de esses estudios, têm aparecido poucos realmente. Aqueles, por exemplo, estudios de Andrea Jean, do Semadén, que trabalha sobre redução de riscos de desastres e perspectiva de residencia urbana. Aqueles trabalhos de Gabriela de Lima e Víctor Magaña sobre crescimento urbano e seu impacto no clima. Aqueles trabalhos de Gabriela, mainstream e inclamada na região metropolitana. Ou seja, começaram a aparecer novos estudios que já vão além de aumento da temperatura ou reduz a chuva. Já são um pouco mais abrangentes, que avaliam tudo o que é interessante se vocês pensam em resiliência ou cidades resilientes. Esta, obviamente, se a apresentação fica pública, vou ter que tirar algumas figuras, porque estes são dois papers que deverão ser publicados em 2020, com sorte. Mas isto é uma revisão para os eventos de chuva intensa de 80 e 100 milímetros na estação Mirantes de Santana, de aqui da região metropolitana de São Paulo, e a estação do IAE, da USP, em Agua. Agua funda, não é? Sim, é Agua funda da estação? Sim. Então, de 1935 e 40 a 2011 e 18, ven que o número de eventos de extremos con chuva de 50 milímetros tem aumentado nos últimos 20 anos. E, em alguns casos, aqueles com chuva de 100, tem tido mais casos nas décadas recentes que nos anos 30, 40, 50, por exemplo. Aqui não existia, mas aqui existia, mas eram pouquíssimos eventos com chuvas intensas. Ou seja, o efecto de chuvas intensas já estamos observando em algumas estações. E também na seca do Nordeste. O Nordeste começou a experimentar uma seca muito intensa a partir de 2012, continua, meio que amenizou em 2018, mas as tendências mostram que talvez a situação volte a peorar no próximo ano. O que é preocupante. Então, aqui nós temos o que seria o índice de aridez. Este é um índice de aridez. O vermelho mostra, este, laranjinha, mostra condições semiáridas no interior, no nordeste, 61, 70, 71, 80, até 2011 e 2016. E em 2011 e 2016, no norte do estado da Bahia, já se presentan condições áridas. Condições áridas são aquelas que não chovam em anos, e que, se nada é feito e se o ambiente é degradado, pode dar lugar à desertificação. E esta região não é um núcleo de desertificação. Então, esta é a preocupação, que já não apresenta condições áridas no norte da Bahia, representada por vários conjuntos de chuva. E isso é preocupante porque essa situação, essa região, atualmente, está pior. E segundo, a previsão climática sazonal, pode piorar. E esta figura também achei interessante. Ficemos um composto de várias fontes. Então, a linha azul representa precipitaciones intensas, no percentil 95. Verde representa precipitação total. E aqui nós temos outros índices, mas, o verde, o azul, o laranja, outro verde aqui, isso representa chuva. Mas aquela linha preta que vocês veem, isso representa o número de eventos de deslizamento de terra. Então, vocês podem colocar uma linha e podem ver, ah, parece que isso é linear, mas aqui foi interessante porque esta queda de eventos de chuva foi durante acerca de 2001, 2002, e aqui já em 2013, 2014. Mas o número de desastres tem aumentado. que significa? Por que o número de deslizamento de terra tem aumentado? Como falamos, um deslizamento de terra pode estar asociado a duas coisas. Primeiro, a chuva. E o segundo, a susceptibilidade a características de terreno. Ou seja, uma chuva que não é muito intensa se cai em uma área que é altamente vulnerável pode produzir deslizamentos. Então, aí vocês veem que às vezes o deslizamento de terras descola da precipitação e entram outros factores não ambientais que podem agravar a ocorrência de um evento de desastre natural. Por isso que o CEMADEM, por exemplo, obviamente, da propaganda institucional. O centro, esta é a situação, o centro trabalha com pessoal de meteorologia, hidrologia, geologia, geodinâmica, desastres naturais e também trabalhamos com pessoas de comunicação social e pessoas também que trabalham com a parte de cidades resilientes. Então, o que o CEMADEM emite? Alertas hidrológicas e alertas geodinâmicas. E quais são as componentes dessas alertas? A meteorologia e a vulnerabilidade. Ou seja, isto daqui, por exemplo, a gente não faz previsão de tempo, a gente usa a previsão de tempo. Mas, se por algum motivo a previsão do tempo não chega, nossos meteorologistas fazem previsão de tempo. A vulnerabilidade e dimensão humana é algo que nós trabalhamos seriamente. Junto com a CPRM e as prefeituras, nos temos determinado, por exemplo, essas condições. Então, qualquer coisa que tenha que ver com um desastre é que envolve estes dois. Já em base a isso, se emite um alerta hidrológico, um alerta geodinâmico. Esse risco de alerta transmitido a defesa civil, a defesa civil repasa para a população. Ou seja, nós não mandamos as alertas. Por nossa atribuição, não é emissão de alertas. A emissão de alertas é a defesa civil, mas nós alimentamos a defesa civil. E no caso do CEMAD, são cinco mil e tantos municipios. CEMAD monitora 900, Pedro, aumentou? 958. Dois nove mil e tantos, CEMAD monitora 958. A maior parte deles está nesta região e aqui. Aí, por exemplo, os municipios monitoreados no estado de São Paulo aparecem em vermelho e os pontos azúes representam as estaciones meteorológicas automáticas que nós temos. Porque escolheram um município para monitorar um município que tem um histórico de desastres com mortos e danos e que tem também instrumentação. Se não tem, CEMAD coloca instrumentos de estaciones meteorológicas automáticas, estaciones para medir movimentos de massa. E para a região metropolitana de São Paulo, realmente, vocês veem uma maior concentração. Então, a maior parte dos municípios estão concentrados em áreas onde já existe um histórico. O ideal seria monitorear talvez todos os municípios, mas infelizmente não dá. Então, nós temos que escolher aqueles onde a densidade de população é maior, que são aqueles que são mais vulneráveis aos desastres. E aí, para terminar, nós temos muitos desafios. Extremos de clima, desastres naturais. já, de fato, os extremos estão aumentando. Em todo lugar, não só em São Paulo, em todo mundo. A exposição da população também está aumentando. O risco de desastres naturais está aumentando. A avaliação de vulnerabilidades e impactos para definir estratégias de adaptação é necessária. Pocos estudios ou poucas acções de adaptação estão sendo feitas e precisam ser mais. mas para poder entender isso, precisamos melhorar nossa compreensão dos fenômenos climáticos extremos. E também melhorar a compreensão dos processos sociais e vulnerabilidade das populações em áreas de risco. Ou seja, não é só meteorologia, é também a parte não ambiental. Porque se trabalhamos com desastres naturais, existe uma parte não ambiental, que é a parte afectada, as cidades e as áreas expostas. A previsão de um extremo meteorológico é diferente da previsão de risco de desastres. Porque, por exemplo, aí dizem a Inemes faz previsão de alerta meteorológica de chuva intensa. Bom, é chuva intensa. Que é diferente de dizer, nessa área de chuva intensa, estes municípios apresentam alto risco de enxugadas. São duas coisas diferentes. mas aí que vemos problemas com os quais não nos encontramos. Como apresentar informação científica num ambiente onde não temos falta de interesse no alfabetismo ou déficit de conhecimento. Que é como a que as pessoas às vezes já têm uma ideia pensada. Mudança climática é coisa de, como já me chamaram uma vez, colocaram na folia de São Paulo. Porque às vezes quando saem entrevistas, eu não vou ler a entrevista, vou ler os comentários dos leitores. Comunista, simpatizante dos países europeus, cientista chapa branca e outras coisas que não posso falar agora. Mas que mostre realmente falta de informação científica. Que um ministro confunda termostatos com termômetros, é um pecado mortal. Problemas, a representação de uma ciência fantástica ou oculta da ciência, do qual se esperam soluções de tipo passe de magia ou alcance de curas meteorológicas. Meteorologia, climatologia, são ciências, mas não são religião. Não espere que a ciência resolva 100% os problemas. E quando a ciência não resolve, infelizmente, as pessoas passam ao lado do oceticismo. A narrativa saturada de clichês e marcadas posições entre humana natureza, sujeitos, ciência, política, moralizações, julgamentos e pelo desejo de contar, acomodar na vida na escrita. É fácil escrever tudo o que vocês querem ver. Ah, IPCC é uma forma de controlação imperialista e blá, blá, blá. Acho que todos vocês e toda pessoa que tem um mínimo de conhecimento de ciência sabe como diferenciar as coisas que são erradas das coisas que são certas. E o último, que é o mais importante, o ceticismo em relação ao tema de mudanças climáticas, tanto na população como no legislativo e no executivo do governo. Aquela famosa termo climatismo que o ministro das Relações Exteriores tem usado. Vocês viram, a climatologia é uma ciência, mudança climática é um processo que está acontecendo. Não é dogma, não é religião, não é ideologia, é ciência. E o que está acontecendo é que muitas vezes quando, por exemplo, nos vamos a apresentar, quando somos convocados pelo governo federal para audiências públicas, uno tem que apresentar frente a deputados e senadores que nos dan um tostão porque estão todo o tempo no celular ou conversando entre eles. E aí depois vem, ah, interessante, mas nós queremos escutar o outro lado. Aí que vem, o outro lado fala uma coisa, nos falamos isto, eles ficam no meio e aí vem aquele famoso termo inacção. E o pior que pode acontecer é inacção. Então, eu acho que com este tipo de reuniões, temos que levar um pouco o conhecimento científico, sofisticado de papers para políticas públicas, análisis de vulnerabilidade, estudios de impactos. porque se nisso realmente existe o que o ponte entre ciencias e sociedade, meio que desaparece. Cientistas ficam isolados, como uma vez uma senhora me criticou, vocês em suas torres de merfil com ar condicionado e nós, população morrendo afogados, e vocês, onde que estão? É uma boa pergunta, porque às vezes um diz, onde nós estamos? Ah, não, que eu publiquei, não me interessa o que você publicou, eu não entendo inglês. E aí que vem a necessidade, temos que elevar todo nosso conhecimento de ciencias de mudanças climáticas, cidades resilientes a um nível que a população e os governos possam entender. De outra forma, vamos a ter essa bipolaridade. Aqueles que sabem de tudo e aqueles que não sabem de nada. Mas aqueles que não sabem de nada, culpa aqueles que sabem de tudo, que não repasam essa informação e veem aquele círculo que nunca acaba. Bom, acho que com isso termino. Espero que tenha ajudado um pouco a elucidar melhor. pelo tema de mudanças climáticas extremas e consequências locais. Muito obrigado. Obrigado, José Marengo. Em sequência, vamos ter Gabriela de Júlio, da Faculdade de Saúde Pública. Enquanto a Gabriela se organiza, vou fazer uma rápida apresentação e também falar um pouco dos nossos relatores. Gabriela é graduada em comunicação social, jornalismo pela Unesp, especialização em jornalismo científico pela Unicamp, mestre em política científica e tecnológica pelo Instituto de Geosciências da Unicamp e doutor em ambiente e sociedade pela Unicamp. Também possui pós-doutorado no núcleo de estudos de pesquisas ambientais da Unicamp. Atualmente é professora do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Unicamp. Integra o grupo de pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do IEA-USP, além de ser pesquisadora permanente do núcleo interdisciplinar de estudos em ciências sociais e sustentabilidade e da Rede Ibero-Americana de Pesquisa em Ambiente e Sociedade. Em suas áreas de interesse são Ambiente e Sociedade, Ciência e Comunicação, Riscos e Incertezas, Comunicação, Percepção, Governância do Risco, Processo Decisórios e Dimensões Humanas das Mudanças Climáticas. Eu também peço licença, Gabriela, para falar dos nossos relatores. Eu vou pedir para que eles levantem a mão. Nós temos dois geógrafos na relatoria. O Júlio Barbosa Chiqueto, que é geógrafo formado pela USP, com mestrado e doutorado em Geografia Física, na USP, e atualmente é pesquisador de pós-doutorado do IEA, Programa USP e Cidades Globais. Participa dos laboratórios de Climatologia e Biogeografia e de Geografia Política do Departamento de Geografia da USP. É especialista em clima urbano, com ênfase em poluição atmosférica, gestão ambiental e mobilidade urbana. Nós temos também Sara Lopes de Moraes, aluna da pós-graduação, que é graduada em Geografia pela USP, com mestrado em Geografia Física, também na USP, e atualmente curso-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia Física da USP, sobre orientação da doutora Lígia Viseu Barroso, onde investiga a relação entre os eventos extremos de temperatura do ar e suas relações com a mortalidade de idosos no município de São Paulo. É integrante do Grupo de Estudos Espaço Urbano e Saúde do IEA-USP. Com a palavra, Gabriela. Muito obrigada, Hugo. Primeiramente, quero agradecer aqui aos organizadores pelo convite. É um prazer, uma alegria, uma enorme responsabilidade dividir essa mesa com as duas pedras aqui que me antecederam. Mas acho que o meu papel aqui é trazer um pouco exatamente as dimensões humanas que o próprio Marengo e Tércio falaram. Principalmente para a gente refletir quais são os desafios e entraves que as cidades, particularmente as cidades brasileiras, ainda enfrentam para, de fato, responder aos impactos climáticos e melhorar as suas capacidades de adaptação. Então, se a gente olha a literatura em si, a gente pensa que as respostas às mudanças climáticas, assim como as respostas a quaisquer questões socioambientais, elas fazem parte, elas estão bastante coladas nesse processo político que é também bastante dinâmico e dependente de uma série de variáveis. Mas aí a gente, olhando especificamente a questão das mudanças do clima, a gente pode assumir que a gente tem uma janela de oportunidade colocada, uma janela de oportunidade aberta, vamos assim dizer. Por quê? Porque a mudança climática é reconhecida como um problema global e local e urgente, porque as alternativas, como os meus colegas colocaram, para enfrentá-lo, estão colocadas. Então, a gente tem conhecimento técnico-científico, de certa forma, a gente tem a visibilidade do assunto para supostamente ter um apoio da sociedade civil, a gente tem tecnologia e a gente tem também, em alguns lugares, com maior ou menor, recursos econômicos disponíveis. E a gente tem, pelo menos teoricamente, condições políticas amistosas para incorporar este problema na agenda climática, dado, por exemplo, o Acordo de Paris e a participação do Brasil, colocada lá em 2015, com uma série de compromissos para diminuir a emissão de gás de efeito estufa. E aí, naquela ideia de se estamos vivenciando uma crise climática, como o professor Marcos Buqueride colocou, eu gosto também de uma perspectiva, uma leitura, de uma geógrafa, Harriet Buckley, que ela diz o seguinte, a gente não deve encarar a questão climática como um mero problema da sociedade contemporânea, mas como uma condição. E como uma condição, ela permeia todas as dimensões da nossa vida. Então, a gente está falando de impactos que vão interagir simultaneamente e agravar uma série de contradições que existem nas nossas sociedades. Então, por exemplo, inequidades socioeconômicas, acessos a bens e serviços, perda de biodiversidade, garantia de direitos humanos e por aí vai. No entanto, as respostas institucionais ainda são bastante lentas. E aí, eu e o meu grupo de pesquisa, a gente se pergunta, então, quais são esses entraves, quais são essas barreiras, porque, dada essa urgência, a gente não consegue avançar efetivamente para minimizar esses impactos climáticos e reduzir vulnerabilidades. E aí a gente parte, discutindo também com alguns autores, que o Brasil ainda desempenha um papel bastante conservador na questão climática. E que as ações, de fato, no nível federal, no nível estadual e no nível das cidades, que é o nosso enfoque, são bastante lentas e limitadas. E aí eu também trouxe esse cartoon do Laerte, dizendo, mas a ficha, em algum momento, deve cair. Quando ela vai cair, é que a gente está exatamente esperando. E quais serão as consequências disso. Num âmbito mais internacional, a gente pode dizer que essa ficha, ela já começou a cair há bastante tempo, dado que atualmente você tem muito mais espaço, discussão e estudos empíricos olhando a questão de adaptação. Ou seja, reconhecendo que as mudanças climáticas estão em curso, os efeitos estão atingindo as diferentes localidades. Como é que a gente pode, então, promover uma série de ajustamentos, no sentido de antecipar, ou seja, de antever os impactos relacionados às mudanças do clima, numa perspectiva de reduzir a vulnerabilidade. E aí, colado nessa discussão de adaptação, tem também todo um debate sobre capacidade adaptativa. Ou seja, qual é o potencial de um sistema, por exemplo, de uma cidade, mudar para um estado mais desejável em relação aos impactos e riscos das mudanças do clima. E o que a gente se pergunta é que variáveis, que elementos interferem para uma maior ou menor capacidade de adaptação. E aí, já em 2016, a gente publicou esse artigo na Estudos Avançados, na revista Estudos Avançados, mostrando que tratar de adaptação no contexto brasileiro é pensar necessariamente em sinergias entre esses processos de ajustamento com questões de desenvolvimento e redução de pobreza. E a gente até propôs um quadro, na época, nesse artigo, mostrando que tratar de adaptação passa por incluir questões de governança, ou seja, variáveis, como relações de clientelismo, que ainda são bastante fortes no contexto brasileiro, corrupção e mau uso de recursos, que é muito forte também, questão de vontade política, de agência. Então, são dimensões extremamente importantes quando a gente olha o aspecto de governança. Tratar de desenvolvimento passa por pensar que a adaptação pode ser tratada a partir de duas dimensões, vamos assim dizer, uma dimensão mais genérica, em que a gente está falando de questões relacionadas à renda, à educação, acesso à saúde, infraestrutura, serviços, mas a gente está falando também de uma dimensão mais específica, ou seja, de instrumentos que a gente tem para responder efetivamente aos riscos climáticos. E aí, a própria criação do SEMADEM vem muito nessa direção. A gente está falando de planos preventivos, de planos de contingência, de mapeamentos de áreas de risco, ou seja, trabalhar a questão de prevenção mesmo aos riscos climáticos. A gente está falando também ainda na questão de desenvolvimento sobre como aliar a adaptação a desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, e também pensar que a adaptação não é um fim em si mesmo. A gente precisa pensar quais ações adaptativas a gente vai optar, a gente vai escolher entre um portfólio que está disponível, na medida que a gente também precisa evitar ações que, no curto prazo, podem ser bastante eficazes, efetivas, mas, no médio e longo prazo, trazem aí uma série de impactos que podem ser, inclusive, bastante negativos. E, por fim, a gente precisa tratar de questões de igualdade. Então, pensar nas inequidades socioeconômicas que ainda deixam o Brasil em uma situação de muitos contrastes, mas também de questões de participação. Afinal de contas, estamos elegendo políticos que estão efetivamente comprometidos com a agenda climática, temos condições de entender o que são esses impactos climáticos, participamos ativamente dos processos decisórios. E aí, quando a gente continuou esse processo de pensar quais são os entraves de adaptação no contexto brasileiro, a gente fez um recorte especificamente para o nível das cidades. Então, como é que as cidades brasileiras, frente a esses eventos extremos que têm sido cada vez mais correntes, como os meus colegas bem colocaram, têm se preparado para responder às questões do clima, para evitar exatamente essa manchete aqui do jornal BBC, publicada em março desse ano, por que as chuvas continuam matando tantas pessoas no Brasil. Reconhecendo que, no caso brasileiro, mais de 80% da população vive em cidades brasileiras, e que esses grandes centros urbanos apresentam uma série de características também que, muitas vezes, dificultam esses processos de adaptação. A gente está falando de cidades caracterizadas por alta densidade populacional, por carências de modernização de infraestrutura, de dispersão urbana não planejada, de negligenciamento daquilo que a gente chama de infraestrutura verde, de infraestrutura azul, de impactos de fenômenos do calor, mas também de formas de reprodução do espaço que ainda são muito permeadas por interesses e necessidades de grupos específicos. E aí a gente parte também da ideia de que o impulso à adaptação, particularmente no caso brasileiro, é muito dependente dos esforços municipais, dos governos locais. Considerando isso, a gente propôs, então, um framework. A gente olhou bastante literatura, enfim, adaptação no contexto urbano, e propusemos esse framework para pensar a adaptação urbana no contexto brasileiro e aplicamos em seis cidades. Então, o nosso framework parte do seguinte princípio. Entendendo a adaptação urbana como uma questão transversal, a gente está falando de pelo menos cinco dimensões importantes. Fatores cognitivos, ou seja, percepção de risco e nível de urgência. A gente está falando de recursos, recursos econômicos, recursos humanos, informação, de fatores organizacionais que no nível das cidades isso é super emblemático, a gente está falando de participação, por exemplo, em redes e comitês de mudança do clima, mas também de arcabouços regulatórios, como políticas municipais de mudança do clima, de rotinas administrativas internas. A gente está falando de aspectos políticos, ou seja, vontade e comprometimento, no médio e longo prazo, e de dinâmicas do planejamento urbano. Particularmente pensando em pressões do setor privado, a extensão da autoridade local para lidar com as questões urbanas e a questão de fiscalização. E aí a gente aplicou nas seis cidades estudadas, São Paulo, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, Natal e Manaus. Esse é um resultado que acaba de ser publicado na revista Average No Environmental Change. E a gente olha, então, como cada uma dessas dimensões e os elementos que compõem essas dimensões são tratados, são pensados nessas cidades, com base em uma série de entrevistas que a gente fez com atores institucionais locais, workshops, observações de reuniões, análises de documentos. E aí mensuramos, então, qual é o impacto dessas dimensões em termos de baixo, médio e alto impacto. E aí o mais interessante é que a gente observou que os principais entraves no contexto dessas cidades brasileiras, e eu tenho a sensação de que isso se repete para todas as grandes cidades no Brasil, a gente pode extrapolar esses dados obtidos nessas seis cidades, são vontade política, comprometimento político, práticas administrativas, essas rotinas organizacionais internas, o descompasso entre a escala das questões urbanas e a própria autoridade, a extensão da autoridade do governo local, pressões do setor privado, principalmente do setor imobiliário e fiscalização inadequada. Não significa que esses elementos não estejam em outras arenas ambientais, na verdade, eles estão também, mas particularmente na questão da adaptação do clima, que é uma questão bastante transversal, como a gente pensa, quando eles se combinam, eles agravam muito as barreiras para as cidades brasileiras se adaptarem. E olha só, por exemplo, que interessante, quando a gente olha a questão de percepção de risco e nível de urgência, particularmente dos atores institucionais, o impacto disso é baixíssimo, porque os atores têm perfeita clareza, pelo menos nas cidades que a gente entrevistou, sobre a urgência da questão climática, estão preocupados com isso, mas são outras barreiras que dificultam, na verdade, as ações efetivas. E aí a gente continuou olhando mais a questão de mudanças climáticas, eventos extremos, mas aí no caso do Estado de São Paulo. Esse é um artigo que acaba de ser aceito para a publicação na Ambiente Sociedade, deve sair ainda no volume desse ano aqui, em que a gente fez uma análise de dados secundários provenientes de preenchimento de questionários sobre mudanças climáticas e adaptação no Estado de São Paulo, aplicado em 2015, no âmbito do programa Município Verde Azul da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, todo ano, essa secretaria lança esse programa e, particularmente, em 2015, além de diversas informações que os municípios deveriam prover, eles tinham que responder esse questionário que depois a gente analisou. E aí, há 332 municípios dos 645 municípios que compõem o Estado responderam, então, nos deu mais de 50% dos municípios, uma distribuição que a gente tentou colocar no mapa. E o questionário, ele abarca, então, informações sobre percepção de eventos climáticos, sobre ações de enfrentamento, sobre respostas às mudanças do clima e sobre informações, inclusive, sobre o fenômeno. E aí, eu já me antecipo alguns resultados que a gente discute nesse artigo. Então, 88% dos respondentes disseram que o fenômeno das mudanças climáticas está, sim, presente nos municípios. Mais de 81% identifica esse problema como algo a ser enfrentado nas suas cidades, mas o que a gente observou também foi um alto percentual de ausências de respostas para diversas perguntas do questionário, principalmente sobre ocorrências de eventos climáticos, de impactos em diferentes setores, o questionário abarcava impactos na população, na agricultura, na economia, na saúde, na infraestrutura, e sobre escalas de responsabilidade. O que nos leva nesse artigo a discutir essa ausência de respostas por três vias? Primeiro, a gente reconhece que há, sim, limitações bastante sérias no nível das cidades em relação à organização, sistematização e compartilhamento de informações entre os departamentos e secretarias. E a gente, de novo, parte da ideia de que a adaptação é uma coisa transversal. Não dá para ficar, por exemplo, só no âmbito das secretarias de meio ambiente, que, em geral, ficam. A própria dificuldade dos técnicos em conhecer e mensurar os impactos, quando a gente está falando de eventos extremos, e as dificuldades de estabelecer responsabilidades, embora no questionário a responsabilidade é sempre mais direcionada para os governos nos seus diferentes níveis. E outras barreiras que também emergem dessa análise que a gente faz desses 332 questionários, é a dificuldade em atrelar gestão e política urbana com ações adaptativas. Os atores institucionais, eles ainda têm muita dificuldade de fazer isso. Ausência ou ineficiência quanto a planos específicos para prevenção e respostas aos riscos climáticos, o que vai ao encontro do que o Marengo colocou, quer dizer, a informação está colocada, mas o município não consegue responder ativamente porque ele não tem esse instrumento. E participação bastante limitada dos municípios nas redes climáticas, em comitês que discutem essas questões. E aí, por fim, para encerrar aqui a minha fala, eu trago também um outro estudo que a gente tentou avançar nessa discussão de adaptação urbana, desenvolvendo um índice de adaptação urbana, o Urban Adaptation Index, o AI, cujo objetivo maior era tentar sistematizar informações municipais sobre a existência ou não de políticas, ações e intervenções que direto ou indiretamente tocam nas questões climáticas, tentar avaliar por meio desse índice o potencial das cidades para lidar com efeitos e riscos das mudanças climáticas e, no sentido que o Marengo disse, dessa usabilidade da informação científica para o processo decisório, de certa forma, a gente também buscou com esse índice estimular um debate, incentivar governos a proporem políticas públicas para criar efeitos mais sinérgicos entre adaptação e sustentabilidade urbana. Esse U.A., esse índice, a gente propôs ele a partir de revisão de literatura, de disponibilidade de dados também, que é sempre muito difícil aqui no Brasil, e tentando, então, pensar em dimensões e indicadores bastante atrelados às políticas municipais ao contexto brasileiro. Então, esse índice é composto por cinco dimensões e 26 indicadores e a gente aplicou em 645 municípios aqui do estado de São Paulo, isso foi resultado, inclusive, da dissertação do Eduardo Neder, que está aqui comigo e foi meu correntando. Nesse momento, a gente está terminando esse artigo e vai submetê-lo, mas eu já antecipo também mostrando para vocês quais foram essas dimensões que compõem esse índice e os 26 indicadores. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente partiu da primeira dimensão, a habitação, a segunda, a mobilidade urbana, a terceira, a agricultura sustentável, a quarta, a gestão ambiental e a quinta, respostas aos riscos climáticos. E aí, a existência desse instrumento, dessa ação, dessa política pública, contabilizou no índice 1 e a não existência contabilizou o índice 0, em uma escala de 0 a 1 e a gente tentou fazer um ranqueamento, uma escala, mostrando, então, de baixa a alta, a alta potencial de capacidade adaptativa das cidades. A gente validou esse índice, inclusive, com técnicos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que estão bastante envolvidos no grupo de trabalho que discute a adaptação no Estado de São Paulo, isso também fez parte da nossa metodologia. E aí, eu trago alguns mapas, e assim como o Marengo, se essa apresentação ficar disponível, peço também que esse dado não fique, porque ele está em submissão nesse momento, mas só para mostrar para vocês alguns dados bem interessantes. O primeiro mapa, o A, é sobre a questão de habitação. O segundo, o B, é sobre gestão ambiental. O C, é sobre agricultura sustentável. O D, mobilidade urbana, mas eu chamo a atenção de vocês para o E, que é as respostas aos impactos climáticos. Quer dizer, comprovando aquilo que a gente já tinha visto lá na aplicação dos questionários com os atores institucionais, de que os municípios do Estado de São Paulo estão muito despreparados para lidar com a questão dos riscos climáticos. Em geral, quando a gente olha as dimensões contempladas no... Não consigo voltar aqui. Bom, na questão contemplada nos riscos climáticos, a gente estava olhando, por exemplo, carta geotécnica, legislações específicas para enchentes e deslizamentos, mapas preventivos de risco e existência de defesa civil. Os municípios do Estado de São Paulo, a maior parte, só contabiliza algum tipo de pontuação nessa dimensão na existência de defesa civil. Nos outros instrumentos que a gente considera mínimos para responder efetivamente aos impactos climáticos, eles não existem. Então, o que mostra também o quão vulnerável o Estado de São Paulo está em relação aos impactos climáticos. E, considerando as falas dos meus colegas, que isso tende, na verdade, a ser cada vez mais frequente e aumentar a intensidade nos próximos anos. Por fim, eu quero fazer um agradecimento a uma lista imensa de pesquisadores que trabalharam comigo nesses dados que eu compartilhei com vocês, os meus estudantes de mestrado. Faço também um agradecimento aos pós-docs que trabalham comigo, Fabiane e Michele. Enfim, e a todas essas instituições que, de certa forma, apoiaram esse projeto. A gente denominou o projeto Se Adapta ao próprio Incline, que, na verdade, a gente compõe uma sublinha de pesquisa sobre cidades e adaptação. A FAPESP, ao CNPq, que permitiram a realização desses estudos. E agradeço mais uma vez. Obrigado, Gabriela. Parabéns pelas inovações. O Brasil está precisando se desenvolver nessa área interdisciplinar dentro do tema do clima. Esse ano foi um ano bastante triste. Nós tivemos dezenas de mortes nas grandes metrópoles brasileiras, ocasionadas por eventos extremos de chuva em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, só reafirmando que nós precisamos desenvolver o lado político e o lado humano das questões do risco climático. Eu gostaria também de fazer um agradecimento a outros pesquisadores que queriam, mas não puderam estar conosco. O Paulo Artacho, do Instituto de Física, precisou se ausentar. E também o Carlos Nobre, aqui do IEA, que não pôde estar conosco hoje. Nós vamos abrir para perguntas? Eu acho que já deu. O tempo já deu. Então, é isso. Obrigado a todos, obrigado a todos os pesquisadores. E vamos para o painel 2, sobre a moderação de Deise Sanchez. Bom dia. Vamos voltar aqui para as apresentações. Nós vamos começar agora o painel 2. pequeno coffee break, que o pessoal acabou indo experimentar um bolinho, tomar um café. Bom, o painel 2, nós vamos estar falando sobre perspectivas sobre vulnerabilidade e resiliência. Então, eu vou chamar aqui para a nossa discussão os palestrantes do painel 2, que vai ser a Juliana Baladelli Ribeiro. Olá, Juliana, fique à vontade. Você vai ser a primeira, então, pode ficar ali na ponta. A professora Helena Ribeiro e o Diogo Vitor Santos. Obrigada pela presença de todos. acredito que todos têm grandes colaborações aqui para a nossa discussão de vulnerabilidade e resiliência. Então, a primeira apresentação vai ser da Juliana Ribeiro e a qual eu vou fazer a apresentação. A Juliana possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Mudanças Climáticas e mestrado em Gestão Ambiental. Atualmente, trabalha com análise de projetos de conservação da biodiversidade e soluções baseadas na natureza, estímulo à criação e aprimoramento de políticas públicas na área ambiental, sustentabilidade e estratégias de adaptação à mudança do clima, com base em ecossistemas. Participa como observadora das Convenções do Clima das Nações Unidas e representa a fundação de fóruns e redes. Tem experiência também na gestão pública, atuou por sete anos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba, com licenciamento estratégico, criação e manejo de áreas protegidas e estímulo à conservação de áreas particulares por meio de políticas públicas. Hoje, a Juliana vai estar falando um pouquinho sobre soluções baseadas na natureza, segurança da água e adaptação às mudanças climáticas. Obrigada pela presença, Juliana. Bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite. Então, novamente, bom dia a todos. A gente teve já, nesse primeiro painel, muita informação superrelevante sobre o momento que estamos vivendo. Então, agora, vamos falar um pouco sobre a nossa necessidade de adaptação e possíveis soluções. Um tipo de solução que nem sempre é muito mencionada e que são soluções baseadas na natureza. E, aqui, acredito que esse seja um público bem diferente, aqui na USP, mas, quando vocês olham para um ambiente natural ou para uma floresta, qual é a primeira coisa que vem à mente? O que vocês pensam? Porque tem gente que olha para uma floresta e pensa que é um entrave ao desenvolvimento ou, então, que é uma... enfim, algum prejuízo ou progresso do país. Mas, felizmente, tem muita gente que já está olhando para as florestas com outro olhar, pensando nas florestas como parte da solução. Tem muita gente já pesquisando a importância das florestas, o papel das florestas para trazer serviços ecossistêmicos, para trazer benefícios para a sociedade. A gente só pode ter soluções baseadas na natureza, onde tiver natureza protegida. Então, essa é a importância de a gente sempre lembrar do papel dessas áreas na nossa vida. As soluções baseadas na natureza, elas utilizam os serviços ecossistêmicos, os processos naturais para resolver as demandas humanas. Então, é um conceito bem baseado no ser humano. Então, a consequência é que é a conservação da biodiversidade. Então, ela busca resolver diferentes desafios, desde a mudança do clima, segurança alimentar, segurança hídrica. dependendo do problema que você quer resolver, o serviço ecossistêmico pode ser parte dessa estratégia maior. E um desses conceitos, dentro desse guarda-chuva de soluções baseadas na natureza, é o conceito de adaptação baseada em ecossistemas, que é a adaptação da sociedade usando o serviço ecossistêmico como parte de uma estratégia maior. Então, aqui a gente não está falando exclusivamente, acho que a gente não está num momento de simplesmente focar o nosso olhar tanto em infraestrutura cinza ou na infraestrutura verde. Mas a gente precisa de um composto, de um mix desses dois tipos de soluções. E foi muito interessante esse primeiro painel, porque, geralmente, essas questões de adaptação à mudança do clima ficam nos municípios, nas secretarias de meio ambiente. Então, elas ficam sempre, é o pessoal da área ambiental, acaba ficando nesse formato. mais, é muito interessante ver o relatório do Fórum Econômico Mundial do ano passado trazendo os eventos climáticos extremos aqui no top 10 dos riscos, em termos de probabilidade. Então, vocês podem ver aqui, todos esses que estão com alguma marquinha azul são problemas, são riscos relacionados à segurança hídrica ou aos eventos climáticos. Então, isso está afetando a economia, o professor Marengo também trouxe aqui as questões asseguradoras, já estão olhando para isso. Então, quem não está olhando para isso ainda, com certeza, está perdendo dinheiro ou vai perder. Tem algumas tentativas aqui de levantamento de custos. Esse aqui é um dado de 2017, que calculou que os desastres naturais já custaram ao Brasil 182 bilhões de reais em 20 anos. Tem aí outros números que são até maiores do que esses. Aqui a gente mostra que existe aí uma percepção que, bom, na região sul, ali em São Paulo, Paraná, a tendência é de mais precipitação. Então, a gente fica tranquilo, seca, a gente não vai passar, não vai faltar água para a gente, mas isso também não é verdade. Porque essa imagem aqui mostra, num ponto de captação de água na região metropolitana de Curitiba, a primeira foto, a gente estava lá fazendo uma visita e, no dia seguinte, teve uma chuva muito, muito forte na região. Então, essa outra foto foi enviada depois pelos nossos colegas mostrando como fica a água depois de uma chuva intensa. Então, é um excesso de sedimentação que chega e ele ocasiona a suspensão do tratamento da água. Porque, às vezes, a bomba fica submersa, a própria bomba de captação, então, ela não pode ser acionada. O próprio tratamento da água, ele fica, inviabilizado ou, então, ele fica muito mais caro. Você tem que colocar mais produtos, você tem que esperar mais tempo para sedimentar. Então, o tratamento de água, a disponibilização de água para a população pode ficar suspenso por alguns dias em casos de chuvas intensas, como foi esse dia. E a gente está vendo, então, São Bento do Sul, que é um dos cases, é uma cidadezinha ali no interior de Santa Catarina, que vou depois comentar um pouco com vocês um estudo que nós fizemos lá. Nesse mesmo dia, porque é perto de Curitiba, fica em Santa Catarina, mas é bem perto. E, nesse mesmo dia, essa chuva ocasionou um grande prejuízo na cidade. Foi a primeira vez que eles decretaram estado de emergência e bairros ficaram isolados, as pessoas perderam tudo e as pessoas que moram lá já há muitos anos, em 30 anos, nunca viram a água chegar na altura onde chegou. Por isso que a Fundação tem essa atuação com soluções baseadas na natureza nesse recorte de segurança hídrica. Como é uma área muito ampla, você tem diversos tipos de soluções baseadas na natureza, para a gente poder focar melhor, nesse momento, a gente está focando nessas quatro dimensões da segurança hídrica, que é o abastecimento de água para a população, para os usos econômicos, para a biodiversidade e também relacionado à tendência de eventos extremos. Então, esse que é o conceito da ONU, traz essas quatro dimensões da segurança hídrica. A gente trabalha com produção de materiais. Estava conversando agora até com a professora Sônia, que participou, junto com o ICLEI, desse material sobre adaptação baseada em ecossistemas, oportunidades para políticas públicas, que, inclusive, a gente conseguiu influenciar no Plano Nacional de Adaptação, que foi de 2015, do governo federal. Ele traz a adaptação baseada em ecossistemas como um dos princípios e tem algumas metas relacionadas a isso. Enfim, a gente sempre tenta trazer essas informações com embasamento científico para que ajude no suporte à tomada de decisão e para a política pública. Esses outros materiais também são mais recentes. Nós participamos desses estudos, junto com a WRI, sobre a análise de investimento em infraestrutura natural no Cantareira e no Guandu, que é a maior estação de tratamento de água, uma das maiores do mundo. Abastece ali a região metropolitana do Rio de Janeiro. E esse outro, que é de São Bento do Sul. Aí os resultados, bem resumidamente, mostram que existe viabilidade na análise do investimento, no retorno do investimento em infraestrutura natural. inclusive quando você compara com o mesmo tipo de investimento em infraestrutura cinza, quando você utiliza as mesmas variáveis econômicas. Então, aqui, por exemplo, em São Bento do Sul, você teve uma redução de 54% na produção de sedimentos. Se fosse um investimento, vamos dizer, a empresa de água, que é uma empresa pequena, uma cidade de 80 mil habitantes, se ela fosse investir sozinha, a taxa de retorno seria de 4%. Quando a gente coloca as variáveis de mudanças climáticas, isso vai para 52%. Payback de 16 anos, mas com benefícios líquidos em torno de 34, 45 milhões de reais. No Cantareira, aí você teria benefícios líquidos de 219 milhões de reais. No Guandu, 156 milhões de reais. Então, a gente demonstrou nesses estudos por meio de modelagem que, inclusive, economicamente, existe vantagem, existe benefício nesse investimento na infraestrutura natural. Todos esses estudos estão disponíveis no nosso site. Se vocês quiserem, depois podem dar uma olhadinha. Então, o que eu vou entrar aqui um pouco mais em detalhe é de São Bento do Sul. A gente tem uma parte, porque os outros dois são estudos apenas. Esse aqui, a gente já tem um projeto acontecendo. Então, a gente tem uma parceria com o município de São Bento do Sul. Existe um projeto de pagamento por serviços ambientais lá na cidade. E o projeto é da prefeitura. Quem paga os proprietários é a empresa de água. Então, qual é o objetivo dela? Que a água seja de melhor qualidade, que tenha aí uma quantidade suficiente para toda a população. E os proprietários que participam, que recebem esses recursos anualmente, eles ficam muito felizes não simplesmente porque eles recebem o dinheiro, mas principalmente porque eles são considerados partes da solução. Então, eles têm uma placa na sua propriedade, eles ficam muito orgulhosos mesmo quando o prefeito vai, entrega não só o cheque, mas também um certificado. Então, eles... O que a gente percebe é que as pessoas querem participar. E elas querem que a sua área que está valorizada, que ele mora a vida inteira ali, o pai dele morou ali, sempre cuidou daquelas árvores. Então, agora, a sociedade toda está valorizando aquilo. Para eles, isso a gente percebe que é muito importante. Aí o prefeito queria ampliar esse projeto. Então, a gente foi tentar entender como que seria a melhor forma de ter o retorno do investimento para a ampliação desse projeto. Então, a gente considerou aqui dois cenários. Um seria de perda de infraestrutura natural, ou seja, observando as áreas que são mais suscetíveis à perda, ao desmatamento, como se você estivesse perdendo essas áreas. E, por outro lado, no aumento de infraestrutura natural, a gente considerou essas áreas prioritárias sendo conservadas ativamente, ou por meio de PSA, ou por meio de criação de unidades de conservação. O detalhe aqui é que esse cenário de perda de infraestrutura natural não é, vamos dizer, uma devastação completa. Nos dois cenários, a gente mantém, na modelagem, a conservação de 14.149 hectares nos remanescentes que a gente considerou menos ameaçados. Para que esse estudo possa ser bem conservador e que a gente consiga realmente mostrar um resultado que chegue perto da realidade. A gente não quis fazer uma coisa assim extrema. É bem importante também que a gente coloque a manutenção de pastagens degradadas no estado atual, ou seja, as pastagens que já estão degradadas e que acabam tendo muito aporte de sedimento para os rios, no cenário de perda, elas ficam como estão, assim como as estradas rurais. E no cenário de aumento de infraestrutura natural, a gente também melhora essas pastagens degradadas e também faz adequação dessas estradas rurais. Esse cenário de aumento de infraestrutura natural, ele acaba também entregando resultados que o Brasil tem de metas, de compromissos para o Acordo de Paris. Claro que uma cidadezinha pequena dentro de Santa Catarina, o que ela pode fazer? Então, o que a gente consegue mostrar aqui é que esses resultados, essas metas, vão ser atingidas quando somar os esforços que estão sendo feitos em cada cidade do Brasil. Que a adaptação, ela ocorre no nível local. E o que a gente percebe é que qualquer ação de infraestrutura natural, qualquer investimento que você faça ali, por exemplo, em São Bento do Sul, não sei se vocês conseguem ver lá no cantinho, se você segura essa água que chega ali quando tem uma chuva intensa, evita que vai parar a água lá em Jaraguá, nessas cidades ali que a gente sabe que tem grandes problemas com enchentes e grandes prejuízos. Então, o que a gente mostra é que realmente as cidades estão interligadas, elas não respeitam, as águas não respeitam esses limites geográficos que a gente coloca. Então, o problema é que um município não pode investir no outro, por questões legais. Então, o município de Jaraguá não pode investir em São Bento do Sul, a não ser que você crie aí alguma política pública diferente para isso. Por exemplo, os consórcios, que aí permite esse tipo de investimento integrado. Então, isso também faz parte da nossa discussão. O que a gente verificou é que o investimento em infraestrutura natural, ele traz mais do que o dobro de benefícios para a sociedade, nesse cenário de aumento de infraestrutura natural. Então, você consegue constatar uma redução de produção de sedimentos de até 57%, reduz o custo do tratamento da água em mais de 12%, reduz a necessidade de dragagens, que ali na região isso é muito caro, e acaba acontecendo que esse sedimento que você tira, você acaba tendo que depositar em outro local. Isso também causa um impacto ambiental que nem sequer foi avaliado aqui. Então, a gente sabe que esse custo, na verdade, a gente só está considerando o custo financeiro que a empresa paga para fazer a deposição. Então, tem mais esse custo ambiental que não está sendo considerado. A gente constatou um aumento de produção de água. A gente sabe que em modelagem nem sempre isso acontece quando você coloca a floresta. Então, a gente teve que verificar novamente essa conta e, de novo, deu esse aumento que é de 2,8%, mas ele é o suficiente para 29 mil pessoas, um consumo de água de 29 mil pessoas. E custos evitados de enchente de cerca de 500 mil dólares por ano. E, quando a gente foi apresentar os resultados, a gente não quis simplesmente fazer o lançamento do estudo lá em São Bento. A gente chamou, fomos apresentar para a Fiesc, que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Eles acharam superinteressante essa abordagem econômica da importância do investimento na natureza. E eles que fizeram um evento chamaram a gente para falar no evento. Então, nós chamamos grandes atores estratégicos da região e discutimos, então, a importância e quem mais estaria interessado em investir na natureza. Porque hoje é só a empresa de água que paga. Quem mais poderia pagar? Quem mais se beneficia disso? E aí a gente também percebeu algumas lacunas. Então, nesse debate foi superinteressante, porque a gente percebeu que a informação precisa estar mais disponível para os tomadores de decisão. Então, nada melhor do que esse evento aqui para a gente falar sobre isso, disponibilização de informação. para o gestor local, às vezes nem tem Secretaria de Meio Ambiente na cidade, às vezes é ali um departamento, então, com duas ou três pessoas. Então, essa é a nossa realidade de Brasil. E aí, como é que ele vai atrás da informação? Estou olhando lá para ele, atrás do camarinha, que a gente sabe que a informação existe, mas ela não está chegando na ponta. Então, como que a gente pode fazer para melhorar isso? E não só a informação superavançada, mas até monitoramento básico. Informações sobre vazão, informações ali do próprio rio, de onde a empresa faz a captação de água, a informação que tem é superrecente de monitoramento, só dos últimos dez anos. A gente também tem uma... discutiu bastante sobre a importância de um planejamento integrado. Então, não adianta fazer um plano de adaptação para a cidade, então vai lá, faz um termo de referência, contrata uma empresa e faz um plano de adaptação. Se esse plano não conversa com o plano diretor, com o plano de drenagem, então não adianta nada. A gente precisa fazer realmente uma integração entre as secretarias, entre tudo o que acontece no município, para que todas as secretarias estejam olhando para os impactos, e não somente a Secretaria de Meio Ambiente, que é o que normalmente tem acontecido. Outras fontes de pagamento, então, quem mais está se beneficiando desses serviços ecossistêmicos que podem ajudar no investimento na infraestrutura natural? e diversificar o tipo de soluções. Então, pagamento por serviços ambientais para que as pessoas permaneçam nas suas áreas e consigam obter algum recurso com isso, assim como a criação de unidades de conservação, tanto as públicas como as privadas, e uma análise estadual para identificar quais são os pontos principais nos estados, que são os hotspots de segurança hídrica, e aí focar as ações estaduais nesses locais. Nem toda bacia precisa do mesmo tipo de investimento. Você tem áreas prioritárias que te dão um maior retorno, tanto em termos de resultado como em termos financeiros mesmo. Então, essa análise, num ponto de vista de bacia, ela é muito importante. A gente tem aqui no Brasil uma legislação super avançada, então, a gestão de bacias hidrográficas por meio dos comitês, ela é bem importante, ela poderia atender isso. Atualmente, não está acontecendo. E a gente percebeu, então, que atuação em redes, colocar os atores para conversar, quem que tem a informação, quem que pode ajudar, não necessariamente deixar uma secretaria fazendo tudo, uma prefeitura fazendo tudo sozinha, ou mesmo a gente fazendo tudo sozinho. Então, a gente resolveu que, a gente percebeu que essa é a melhor forma de atuação. Você consegue aumentar a sua escala, dos seus resultados, compartilhando conhecimento, otimizando os recursos, às vezes, tem instituições parecidas fazendo coisas parecidas, mas cada uma do seu jeito. Então, se a gente conseguir colocar todo mundo para conversar, a gente percebeu que isso tem um bom resultado. Então, agora a gente tem dois projetos que estão com essa pegada de trabalho em rede, articulação. Um deles é o Viva Água, que é na região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais, que é a cidade onde é o nosso aeroporto. Aqui é uma área que tem uma bacia que chama Miringuava, abastece toda a região de São José dos Pinhais e, como o sistema integrado, ela também abastece parte de Curitiba, dependendo do dia. A gente percebeu que está tendo uma grande tendência de ocupação, eu não digo desordenada, é uma ocupação, assim como a ocupação de vários territórios tem acontecido no Brasil. Mas, se ela for acontecer do mesmo jeito que aconteceram os outros, você vai ter grandes problemas, porque aqui é uma região que recebe muita água, de banhado. Então, você tem um grande problema, inclusive para Curitiba, se você tiver uma ocupação desordenada nessa região. A gente vê aqui dois objetivos nesse projeto, um é conservação e recuperação dos ecossistemas, e o outro é empreendedorismo de impacto. Então, como você consegue fazer com que a cidade se desenvolva? Ninguém está dizendo que a gente não quer que a cidade se desenvolva, mas como a gente pode promover esse desenvolvimento de uma forma melhor, que consiga ainda garantir a segurança hídrica? Então, tem algumas ações já sendo desenvolvidas com vários parceiros. Temos a Renault, algumas empresas que estão ali na região, nessa mesma bacia, que se beneficiam desses serviços ecossistêmicos e que toparam com a gente esse desafio de promover um desenvolvimento diferente para essa região. Temos ainda, no começo, do desenho desse projeto. E um outro, que é o Oasis Lab, da Baía de Guanabara. Nesse projeto, a gente tem parceria com a FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e o INEA, que é o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Então, nós formamos o Núcleo Gestor. Então, convidamos esses atores que estão ali na região, que representam, então, tanto o Estado como o setor privado, para identificar quais são os principais gargalos nessa região, que é a região hidrográfica da Baía de Guanabara, que vai além daquela parte que a gente vê no cartão postal. Você vai até ali as cabeceiras dos rios que chegam nessa região. E uma das coisas que a gente identificou é que as pessoas, às vezes, perderam essa identidade. Então, quem está lá nas cabeceiras dos rios não se enxerga como o Baía de Guanabara. E quem está lá na praia também não entende que o interior também faz parte. Então, promover essa conexão, a gente também percebeu que é necessário para que as ações que acontecem lá no interior tragam resultados também para a região da Baía. Foram levantadas cinco alavancas para esse projeto. E a gente convidou atores que já atuam na região, que já atuam com o tema, para pensar juntos. Então, o objetivo aqui é alavancar os resultados, buscar projetos que já estão acontecendo e interagir com outras instituições que possam contribuir com esse projeto ou até mesmo fazer novos projetos. Então, cada ator sentou na mesa conforme a alavanca que achava que tinha interesse para poder contribuir e fazer aí um projeto único. Então, foi superinteressante. Tinha mais de 80 instituições representadas. E a gente chegou aqui nesses projetos. E um deles que estou destacando aqui, que é o fundo, a gente vai criar um... vai lançar um fundo da Baía de Guanabara que é para a implantação desses projetos. Porque a gente percebeu que um dos gargalos era justamente recursos para começar. Então, não é que não tem recurso, porque tem bastante recurso, mas, às vezes, você precisa dar uma estruturada, pelo menos no começo. Então, aí a gente conseguiu, por exemplo, em um dos projetos, um recurso do Ministério Público, que é de compensação ambiental de uma empresa. Então, a gente vai conseguir mobilizar, com o meio de um pequeno recurso semente, mobilizar um grande recurso para a implantação do projeto todo. Então, a gente percebeu que dá para fazer e dá para fazer de um jeito diferente, inovador. Vai ser... O lançamento desses resultados é dia 2, agora de dezembro, lá na Firjan. Então, estão convidados, caso queiram comparecer. E esses são os dois grandes projetos que a gente está fazendo agora, para identificar que a natureza também faz parte da solução e conseguir mostrar isso para a sociedade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Juliana. É bem importante a gente ver como a Fundação Boticário consegue criar essa integração para a gente poder ter esses projetos efetivamente executados. Bom, agora nós vamos para a segunda palestra. Aí é melhor vocês trocarem. Obrigada. 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 Bom, agora a gente vai ter a palestra da professora Helena Ribeiro. Ela é graduada em Geografia pela Universidade Católica de São Paulo, com mestrado em Geografia pela Universidade da Califórnia, doutorada em Geografia Física na USP, pós-doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento na Academia Internacional de Meio Ambiente de Genebra, na Suíça, livre docência em Saúde Pública pela USP, professora titular do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP desde 1995, foi professora da PUC-SP, assessora ambiental do prefeito de São Paulo e membro do Comitê Executivo do Conselho Internacional de Iniciativas Ambientais Locais. Tem experiência na área de geossciências, com ênfase em climatologia geográfica, atuando principalmente nos seguintes temas, saúde ambiental, saúde urbana, geografia médica, poluição do ar, mudanças climáticas e educação ambiental. Hoje, a professora Helena Ribeiro vai falar sobre mudanças ambientais globais e a pandemia de hipovitaminose D, correto? Obrigada, professora. Bom dia. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui hoje e a oportunidade de ver vários colegas de vida e de trabalho. Bom, nesse tema, eu escolhi falar de uma questão crônica, que não é um problema de desastres climáticos. Então, vou falar de um projeto que estamos desenvolvendo, que é sobre os níveis de vitamina D nas pessoas, para entender o que estão se chamando hoje como a pandemia de hipovitaminose D. E como isso se relaciona com as mudanças climáticas. porque é importante que a gente se preocupe com a população das cidades e com as condições de vida e qualidade e bem-estar dessas pessoas. Então, esse projeto se baseia... que o dos dez maiores riscos à má saúde ou morte prematura da população urbana se relaciona tanto com o estilo de vida quanto à dieta. E um dos nutrientes essenciais para as pessoas é a vitamina D. E, até pouco tempo atrás, se considerava que ela era básica para a saúde musculoesquelética. E tanto de crianças, para prevenir raquetismo, mas em idosos, para prevenir a osteoporose, risco de fraturas. Mais recentemente, os estudos têm se ampliado e eu vou trabalhar um pouco disso. Então, tem duas questões importantes que eu vou pôr aqui com a introdução ao tema. Primeiro é que não há um consenso entre os países quais são os níveis adequados de vitamina D no sangue. O Brasil adota isso, que abaixo de 20 nanogramas por mililitro se considera deficiência, de 21 a 30 insuficiência, 30 a 40 suficiência, e mais de 40 é ideal. Os Estados Unidos têm padrões mais altos para considerar deficiência. Vou passar aqui só por o exemplo do Reino Unido, que é 25 nanogramas por mililitro. Abaixo disso é considerado deficiência. Então, um estudo de 2011, que mostrou que, naquele ano, durante o ano inteiro, não só no inverno, que é um período mais crítico, 77,5% das crianças de 1 a 3 anos tinham deficiência, e 24% das crianças de 11 a 18 anos tinham deficiência, e dos idosos, 16,9% dos homens e 24,1% das mulheres apresentavam deficiência. Então, é um problema que é conhecido nos países de alta latitude como um problema de saúde pública. Agora, o que isso tem a ver com as mudanças globais que eu trago hoje? Então, como o tema é das cidades globais, eu trouxe um pouquinho desse contexto da globalização. O que quer dizer isso em termos científicos e em termos populares? E trouxe o conceito de Boaventura Sousa Santos, da Universidade de Coimbra, que eu acho que é bastante adequado. A globalização se reflete nos localismos que são globalizados e, por outro lado, nos globalismos como acontecem nos locais. Porque, em termos de saúde, globalmente houve muitas melhoras nos indicadores de saúde, diminuição da mortalidade. Então, muitos progressos foram feitos e a população mundial vive mais e melhor hoje em dia. Entretanto, persistem muitas desigualdades dentro dos países e entre os países. E, nesses casos, essas desigualdades até aumentaram. Em que, pese todos os documentos da Organização Mundial da Saúde estarem querendo a saúde para todos no século XXI, e todos, eles focam na diminuição das desigualdades. Mas a globalização atinge todas as pessoas do planeta de formas desiguais também. E as consequências dela também atingem de uma forma desigual. Bom, por que, então, as cidades globais? Porque as cidades, elas são o centro da globalização, elas concentram a maior parte da população mundial, elas também aumentam as iniquidades, elas ampliam os riscos à saúde, porque elas têm aguçado os extremos climáticos e ambientais, elas facilitam a transmissão de doenças, porque tem mais população aglomerada. E, além disso, o ambiente urbano favorece as doenças crônicas também. Por outro lado, as ações de controle também são mais efetivas nas cidades. Mas você não pode falar da cidade como uma coisa única. Elas variam de um país para outro, mas, em 1950, se prevê que já de cada três habitantes da Terra, dois vivam em cidades. Por isso que a vida e a saúde nas cidades é importante para a humanidade e as soluções também. Mas, como eu disse, as cidades têm várias definições no mundo, não são homogêneas, e dentro delas também elas não são homogêneas, por isso é bastante complexo a gente ver, estudar os impactos à saúde da população urbana. Então, os riscos climáticos nas cidades também não são tão fáceis de serem estudados em seu contexto global. E aqui eu trago um conceito de vulnerabilidade e resiliência, que é o tema da mesa hoje. Então, os riscos de um indivíduo e as consequências da sua saúde, eles são diferenciados por duas razões. Uma é a exposição diferente. A exposição diferente tem sido já bastante estudada. A gente faz mapas de poluição em um lugar e poluição menor em outro, e aí você vê a prevalência de sintoma respiratório, de internações hospitalares. Isso tem sido bastante estudado. Mas o efeito diferente tem sido bem menos estudado, que é o efeito da vulnerabilidade e a suscetibilidade, que é dentro do mesmo ambiente, da mesma exposição, como algumas pessoas têm uma suscetibilidade maior, ou não. E qual o papel das mediações, tanto ambientais quanto sociais e políticas, nessa vulnerabilidade. Então, se usa esse termo vulnerabilidade diferencial, que é diferente do que a desigualdade ambiental. E, segundo esses autores, de quem eu tirei esses dados, é um artigo de 2019, ele fala que essa vulnerabilidade, para os pesquisadores em bioética e em saúde ambiental, ela tem três dimensões. Uma é a exposição ao risco ou perigo. Outra é a suscetibilidade diferencial, que é o efeito da exposição nas pessoas. E a terceira é a capacidade de resposta por enfrentamento e adaptação. Ou seja, como as pessoas conseguem reagir, que também a capacidade é diferenciada, dependendo do grupo social. Como elas podem controlar essa exposição, como elas podem se recuperar dos seus efeitos. Bom, agora eu volto aqui no meu caso de estudo. A vitamina D, ela tem uma formação endógena nos nossos tecidos cutâneos, mas ela depende da exposição à radiação ultravioleta do sol. 80% da vitamina D no nosso corpo, ela vem da radiação solar. Só 20% por meio da ingesta de alimentos, mas poucos alimentos contêm naturalmente a vitamina D, que os estudos têm mostrado. É o salmão, outros peixes oleosos, como sardinha, ovo, fígado, cocumelos, entre os vegetais. Ela é inativa quando a gente ingere e tem a necessidade de mecanismos no organismo, que vão ativá-la no fígado e no rim. E isso vai favorecer a absorção do cálcio e do fosfato no intestino. Então, depende também dos mecanismos do nosso corpo. Mas a radiação solar é um componente principal. Aí, o impacto do clima quando se dá. Primeiro, na época do ano. Então, época em que você tem mais insolação. Depende também muito da latitude, mas os cientistas consideram que até 35 graus de latitude, você tem a insolação suficiente para a absorção adequada de níveis de vitamina D. Os países situados, ou cidades situadas, em latitudes mais elevadas, normalmente elas têm políticas de suplementação de vitamina D para crianças. Tem um trabalho muito interessante feito na Finlândia, que é adicionar vitamina D no leite. Então, tem políticas públicas importantes para isso. O que também é importante é a pigmentação da pele. Então, a pigmentação mais escura da pele absorve menos vitamina D. Até tem, nos artigos que eu li, alguma teoria que fala que houve o branqueamento da pele para maior absorção de vitamina D nos países de latitude mais elevada. Bom, a idade também afeta. A vestimenta usada. O uso de filtro solar evita a absorção da vitamina D. E a ingestão via dieta tem relevância para a prevenção em idosos, pessoas institucionalizadas, por exemplo, que vivem em asilos, em cadeias, indivíduos privados da luz solar cronicamente, e habitantes de climas temperados em que você tem um inverno muito longo e com pouca radiação. Bom, então, como eu já disse, a deficiência se acreditava que ela podia resultar em importantes problemas de saúde, como o raquitismo e o aumento de fraturas em adultos. Mas, mais recentemente, vários estudos epidemiológicos têm mostrado que a deficiência de vitamina D está bastante relacionada a doenças crônicas. Então, nós fizemos aqui uma revisão da literatura, na base de escopos, principalmente, foi uma revisão preliminar. A partir de 75 artigos que nós encontramos, as doenças que nós encontramos, estão citadas nesses artigos mais recentes, então, são doenças músculo-esqueléticas, ou raquitismo em criança, como eu mencionei, aí estamos lá, sim, adultos, a saúde músculo-esquelética, e aí estão os artigos citados. Outras doenças crônicas, o diabetes gestacional com efeitos adversos, causando aborto, natimorto, anemia, uma série de problemas. Mais de 20 tipos de câncer têm sido associados à deficiência de vitamina D, estudos específicos sobre câncer de coloretal, mortalidade por câncer de próstata também, doenças cardiovasculares, mortes cardiovasculares, a síndrome metabólica e diabetes mellitus tipo 1. Outras doenças associadas à deficiência de vitamina D são doenças como esclerose múltipla, doenças autoimunes, doenças pneumocóxicas, doenças respiratórias virais e mesmo tuberculose. Estudos têm mostrado que você tem incidência mais alta em locais, em períodos com menos radiação solar e em que as pessoas estão com níveis mais baixos de vitamina D. E alguns estudos mais recentes também têm mostrado o efeito da deficiência em doenças relacionadas à saúde mental, como o declínio de função cognitiva em idosos e a depressão. E doenças dermatológicas como a psoríase. Existem até curas da psoríase baseadas na helioterapia, que são banhos de sol. Então, isso aqui é um apanhado que nós fizemos. A Sofia, que é a minha orientanda lá, e eu fizemos esse ano, esse gráfico é tirado de um artigo também, que são as doenças principais associadas com a deficiência de vitamina D. Então, há um ano, nós estamos trabalhando nesse projeto que chama Healthy Living for Healthy Aging. É um projeto financiado pela University Global Partnership Network, da qual fazem parte quatro universidades. E nós selecionamos quatro cidades em diferentes latitudes, com climas diferentes, tipos de urbanização diferentes, estilos de vida e cultura diferentes. E a ideia é de promoção da saúde, mas também de uma difusão internacional de informação científica, troca de conhecimento. Então, essa cooperação de cientistas vem da Universidade de Surrey, onde o estudo é coordenado pela SU, a Ram Neu, pela Marcela Mendes, que é a morintana dela, uma brasileira, a Universidade de Wollongong, na Austrália, pela Karen Charlton, a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Saúde Pública, em que eu coordeno a equipe brasileira, mas tem também a professora Patrícia Rondó, que é uma nutricionista, uma médica e nutricionista, a Sofia, a Oliver e a Keila Santana, que estão aqui, que são pesquisadoras também. e a North Carolina State University, com o CID da CUR. Bom, qual foi o objetivo? Era investigar nos países, em cidades, participantes, os níveis de vitamina D em mulheres saudáveis, com 35 anos ou mais, e relacioná-los tanto com o clima e com o modo de vida. Então, o primeiro método, digamos, foi uma revisão da literatura mundial, que ainda não está terminada. Nós estamos ainda completando essa revisão da literatura. E tem dois. Então, foi uma pesquisa de campo nas quatro cidades selecionadas. e aqui no Brasil, nós selecionamos a cidade de Araraquara, para comparar com o Surrey, na Inglaterra, Raleigh, onde fica a North Carolina University, nos Estados Unidos, e Ollongong, na Austrália. Bom, então, a importância do estudo, já ressaltei, que era da gente ter uma visão mais ampla do mundo, desses determinantes da doença, e de ser um momento adequado por conta desse aumento da urbanização, da mudança nos hábitos de vida e também da poluição atmosférica. Então, aqui estão as características dos quatro países e das cidades onde ficam. As latitudes, a gente vê que Araraquara é que tem a latitude mais baixa e o Ollongong e Raleigh estão bem no nível próximo de onde a radiação seria adequada para os níveis adequados de absorção de vitamina D. E Guilford, na Inglaterra, onde fica Surrey, que aí já está numa latitude bem mais alta. Então, os tipos climáticos são diferentes, mas a gente vê que pela radiação recebida, Araraquara recebe níveis mais altos, depois tem o Raleigh e o Ollongong mais altos do que Guilford e Surrey. E os níveis de poluição, também nós colocamos aí, Araraquara é um pouquinho mais elevada, mas nenhum dos locais tem níveis elevados de poluição. E a população varia um pouco entre as cidades, mas são todas consideradas cidades médias. Nós optamos por fazer em Araraquara, porque Araraquara, o nome da cidade de Araraquara, o rio é Cidade Maravilhosa, ou até a capital da Laranja, não sei o quê, Araraquara é chamada Cidade do Sol, Morada do Sol. e a Faculdade de Saúde Pública tem um centro de saúde lá, uma unidade básica de saúde que atende a população urbana e que, para nós, então, ficaria mais viável fazer um trabalho de campo lá, que haveria coleta de sangue e definir uma amostra e chamar a população. Nós fizemos esse trabalho de coleta na cidade de Araraquara em julho deste ano. Esses dados todos não são publicados ainda, são dados originais, então, a amostra nesse momento, o que a gente definiu foram procedimentos padrões nas quatro cidades do mundo, que envolvem não só o exame de sangue, mas tem questionários e uma série de outras coisas que eu não vou mostrar resultados hoje, porque não dá tempo. Mas falar nessa amostra das 101 mulheres saudáveis de Araraquara, porque um critério para participar é que não podia estar tomando suplemento de vitamina D, não podia ter doença crônica, não podia fazer tratamento de câncer. Nós até baixamos a idade, porque, no início, a nossa ideia era fazer com 55 anos ou mais, mas a gente quase não encontrou mulher nessa faixa etária que não tivesse ou tomando suplemento ou não tivesse nenhuma doença crônica e tivesse sem tomar remédio. Então, optamos em todo o grupo baixar para 35 anos. A nossa amostra, então, foi composta por 101 mulheres, 72% eram brancas, 15% pardas, 9% preta, amarela 1%, que era indígena, 1%, que é a classificação do IBGE, nós adotamos. Essa amostra, ela é mais ou menos semelhante à distribuição em Araraquara, a população de Araraquara tem esse percentual por cor, na cidade, das mulheres. Quanto ao ensino, então, quase 7% tinha o ensino fundamental 1, 5% fundamental 2, 34% o ensino médio, superior 36% e pós-graduação 16%. O nível de escolaridade é mais alto do que a média brasileira, do que a média de Araraquara, mas é uma cidade universitária, Araraquara, tem vários níveis universitários, e a população universitária foi a que atendeu melhor a nossa chamada de voluntários. Mas as quatro cidades que nós chamamos, que participam do projeto, são cidades universitárias. Quanto à idade, tem essa distribuição, 27% de 35% a 44%, 33% de 45% a 54%. Bom, aí os níveis de vitamina D e mulheres, deficiência, 15,8%, insuficiência, 57%, suficiente, 25% e ideal, 1%. Isso aqui nos surpreendeu bastante, como é que numa latitude tropical, com níveis altíssimos de insolação, na morada do sol, um calorão durante o verão, e você tem níveis tão altos, semelhantes ao da Inglaterra, que isso é estudado como um problema crônico. Aí, quando separamos por cor, a gente viu que dentro da população branca a deficiência é mais baixa do que, por exemplo, a população indígena, era uma amostra muito pequena, mas da população parda, 25% tinha deficiência e insuficiência 62%, e nível de insuficiência só 12%. Então, aí aparece a diferença entre a exposição, a vulnerabilidade, a suscetibilidade, que são outras questões que aparecem. Bom, e aí são quais possíveis causas dessa deficiência de vitamina D em latitudes tropicais. Então, ela pode ser atribuída a diversos fatores, como a exposição do ar, a poluição do ar, que reduz a exposição solar, a poeira e ozônio, eles podem atenuar a incidência de ação ultravioleta B, de modo a limitar a síntese no organismo, isso a gente achou alguns artigos que falam isso, mas em Araraquaranau nós ainda não fizemos as análises estatísticas completas. Também, produtos químicos no ambiente, fumaça de cigarro, eles podem afetar caminhos bioquímicos e ter consequências danosas, que uma delas seria a deficiência de vitamina D. São os disruptores endócrinos que podem levar a isso. E podem levar à diminuição dos níveis dos principais metabólicos da vitamina D, calcifediol e o calcitriol. Mas, estudando a relação com as mudanças climáticas, a gente vê que, estudando os dados só dos últimos dez anos de mínimas absolutas de Araraquara, a gente vê que tem uma tendência de aumento das mínimas, uma tendência maior de aumento das temperaturas máximas nesses últimos anos, e dos desvios de temperatura máxima em Araraquara, a gente vê que cada vez mais você tem uma... os desvios são para mais do que para menos. que isso nos levou às conclusões. Primeiro, que a inadequação dos níveis de vitamina D, que antes era um problema restrito às populações de alta latitude, e era, sobretudo, no inverno, agora é um problema de saúde pública global, que o problema é mais sério para as populações de pele mais escura, com maior dificuldade de ingesto também, de alimentos ricos em vitamina D, que a suplementação em alimentos ou em comprimidos, ela é bastante complexa, ela exige exames médicos, exames de sangue, consultas médicas, e que vão exigir que as pessoas comprem suplementação, e isso nem sempre é possível em populações de renda mais baixa. Um problema mais sério é a permanência crescente de pessoas em ambientes internos, em automóveis, e com o ar condicionado e fechando. Eu olhei mais ou menos, a gente tinha vários profissionais de saúde, e dos profissionais de saúde, todos tinham níveis com deficiência de vitamina D, porque fica muito tempo dentro do centro de saúde e tal, mas profissionais de salão de beleza, vendo assim por profissões, mas não são só essas pessoas. Então, voltando aí um pouquinho só na questão do problema, lembrando um pouco de uma palestra que nós tivemos na faculdade do professor Januzzi, mostrando que o que mais aumentou em consumo de energia no Brasil foi o uso de ar-condicionado. Todas as outras formas diminuíram e no Brasil dobrou o uso do ar-condicionado. Então, esse é um fator e que possivelmente está ligado com esse aumento da temperatura e das pessoas quererem ficar no ar-condicionado ou no carro ou dentro de casa. Então, isso é um elemento também a gente pensar. E, pensando, então, no que o seminário propõe nas formas de adaptação e enfrentamento em locais com insolação elevada, qual a principal forma é o que ela já mencionou, que são as florestas urbanas. E os artigos que nós achamos que mostram que a sombra da árvore permite a transmissão da radiação ultravioleta B e que ela permite a síntese de vitamina D. O que não acontece se você tem um todo, se você tem um filtro solar, se você põe uma roupa fechada. Por exemplo, as mulheres do Oriente Médio são as mulheres que têm níveis mais baixos de vitamina D, apesar de viverem em níveis de insolação altíssimo, por causa do uso da burca. É um problema seríssimo para as mulheres e jovens mulheres no Oriente Médio. Então, a roupa também ela evita. Então, a árvore ela propiciaria a vitamina D, mas também o conforto térmico. E as outras coisas são atividade física externa, as crianças brincarem fora de casa. Um dos outros artigos que eu li é que mostrava que as crianças inglesas elas ficam menos tempo fora do que os presidiários. O transporte ativo é outro ponto importante. A pessoa sai do metrô, vai até o ônibus, só andar um ou dois quarteirões no sol já seria suficiente. Limitar o tempo em atividades internas, o controle da poluição atmosférica, o combate ao aquecimento. Então, esses seriam pontos importantes. E, concluindo, que são dois processos bastante complexos, tanto a urbanização quanto a globalização e a saúde. importante. E que nós, academia, temos um papel importante em mostrar esses problemas, essas distorções e apresentar soluções futuras e de estudar as questões globais numa perspectiva local e as questões locais numa perspectiva mundial também, como acontece. Obrigada. Obrigada, professora Helena. É muito importante uma rica análise, como foi feita, para a gente perceber como a questão da saúde é impactada com as mudanças climáticas. E isso reforça o que a gente vem discutindo aqui em cidades globais. Bom, então, gostaria agora que vocês trocassem de posição. Bom, agora nós vamos ter a palestra com o Diogo Vitor Santos. Ele é formado em Engenharia de Produção pela USP, pós-graduado em Direito e Gestão Ambiental, ocupa atualmente a função de Supervisor Nacional do Brasil no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, da componente de Vulnerabilidade e Adaptação no âmbito do projeto da 4ª Comunicação Nacional do Brasil à Convenção do Clima, a 4CN, com atuação na área ambiental em diferentes temáticas, como desenvolvimento rural, licenciamento ambiental e cidades. Nós teremos a palestra Vulnerabilidade e Adaptação no projeto da 4ª Comunicação Nacional. Obrigada, Diogo. Bom dia a todos. Eu vou trazer para vocês uma perspectiva que estaria mais na interface da academia com as políticas públicas. É justamente um projeto que tenta fazer essa ponte, tenta conversar, tenta criar essas ligações. Aqui é o projeto da 4ª Comunicação Nacional, Comunicação Nacional, aquele relatório que o Brasil submete à Convenção do Clima, periodicamente, e esse é o 4º ciclo. Então, já teve o 1º, 2º, 3º, agora na 4ª, e ele está dividido em três componentes. Uma seria o inventário, a estimativa de emissões, umas circunstâncias nacionais, que é mais contexto, e o que eu vou trazer para vocês é a componente de vulnerabilidade e adaptação. Então, para produzir esse relatório, que é executado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, encontra-se uma oportunidade de desenvolver conhecimento nessa área. Então, não é só produzir o relatório, a ideia é gerar conhecimento que subsidie políticas públicas e também outros desdobramentos. o professor José Marengo faz parte desse projeto como coordenador técnico da Rede Clima, a Sônia Coutinho também está envolvida como consultora, o Pedro Camarinha participou também em alguns momentos. Eu diria assim que, pela nossa estimativa, são mais de 70 especialistas que já se envolveram nesses estudos, tem alguns nomes mais diretamente relacionados com esses trabalhos, além do professor José Marengo, temos o professor Marcel Bustin da ONB, que eu gostaria de destacar. Bom, então, seguindo. A estrutura conceitual surgiu da abordagem Nexus Plus. Vocês devem conhecer a abordagem Nexus mais familiar, familiarizados, que é aquela que tenta encontrar as inter-relações entre água, energia e alimentos. Até o Fórum Econômico Mundial já adotou essa perspectiva diante de crises hídricas, falta de alimentos, começou a enxergar dessa forma. A gente deu uma abordagem um pouquinho mais recente, que combina a perspectiva socioambiental, além dos elementos, daqueles três elementos. E também enxergar não só a disponibilidade do elemento, da água, energia e alimentos, mas numa ideia de segurança. Então, a gente não está falando de água, a gente está falando de segurança hídrica, como já foi trazido aqui, que é você colocar algumas camadas além da oferta do recurso, que seria a dimensão humana, a questão do bem-estar social, proteção ambiental, e os riscos climáticos também entrariam como uma camada sobre isso. Bom, então, um pouquinho do que a gente fez foi pensando em gerar conhecimento para adaptação. Então, existem várias formas de gerar conhecimento, mas a gente queria conversar mais com a solução, não só levantar a problemática. Então, isso aqui é só uma ideia para explicar um pouco do que a gente fez. Se você tem cenários climáticos, aplicação na adaptação é que você tem fatores de preocupação. como que eu me adapto ao cenário climático? Ainda não te gera todos os elementos. Então, você pode fazer análises setoriais, modelagens climáticas de impactos em determinados setores, na agricultura, no setor energético, aí você já tem, já pode definir medidas de adaptação. Nós tentamos trabalhar aqui, análise por eixos temáticos, que são as seguranças. O que isso geraria? Geraria estratégias de adaptação, porque você já não está olhando cada setor na sua caixinha, você está tentando integrar, porque, como também já foi falado, existem várias questões que são transversais, vulnerabilidades, fatores de pressão. Então, isso geraria uma forma mais integrada de levantar um conjunto de medidas, e não independentes. agora, eu falei do Nexus Plus, mas é um exercício de se aproximar do Nexus Plus, então a gente começou aqui, e o Nexus Plus se formaria a partir do momento em que a gente começa a enxergar as inter-relações entre as seguranças. Porque tem um nível de integração dentro de cada segurança, mas e entre as seguranças? E, na prática, é claro que, para entender a problemática, essas equipes procuraram entender os desdobramentos de uma segurança para outra em termos de impactos e de riscos. Mas, nós encontramos uma maior, a proximidade maior com o Nexus Plus quando a gente começou a pensar em adaptação. A gente levantou opções de adaptação, e eu vou mostrar um pouco mais na frente, visualmente, como foi isso, mas entender sinergias e trade-offs. Uma opção de adaptação, ela pode contribuir com outra? Ou uma opção de adaptação, ela pode causar um prejuízo em outra segurança? Sim, existe isso. Então, não que você não vá implementar aquela opção, mas você precisa ter conhecimento dela para você lidar com os impactos indesejados. Você não quer criar vulnerabilidades em outra segurança, então, isso você pode pensar regionalmente, soluções tecnológicas, de gestão, aí, cada uma na sua especificidade. Bom, aqui também, só um, visualmente, para vocês entenderem o que foi feito, no Plano Nacional de Adaptação, também, acho que, imagino que vocês, muitos de vocês conheçam, ele vem nessas caixinhas, são setores, são 11 setores, um desses setores, na verdade, se divide em três, então, eu chamaria de, diria que são 13, 13 setores. Então, que são essas linhas, recursos hídricos, indústrias, zona costeira, cidades, infraestrutura, agricultura. Então, a gente procurou trabalhar de uma forma um pouco mais integrada, e, em cada uma dessas seguranças que estão aqui nas colunas, hídrica, energética, alimentar e socioambiental, a gente encontra vários desses setores que estavam em caixinhas no Plano Nacional de Adaptação. Então, essa perspectiva visa, na verdade, subsidiar até novos ciclos de revisão do Plano Nacional de Adaptação e tentar trazer uma maior integração. Bom, ainda explicando o que foi feito, essa estrutura conceitual do IPCC do último relatório, o AR5. Um pouco diferente do AR4, e, possivelmente, também, o AR6 trará novidades. Eu não sei exatamente o que virá. Até o Camarinha estava dizendo outro dia que alguma coisa deve mudar nessa questão de riscos, começar a falar mais em pactos. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter um ponto de partida, não que seja o mais correto, ou existem várias abordagens possíveis, mas a gente escolheu essa porque era a que estava mais formalmente definida pelo IPCC. Então, a partir daí, nós fizemos um caminho de entender quais são os impactos mais relevantes em cada segurança. E, fazendo um caminho inverso, a partir de cada um desses impactos, entender o que está por trás. Entender quais são os fatores condicionantes, os fatores subjacentes. Quais são os aspectos climáticos, mas também os aspectos não climáticos. Porque a oportunidade de adaptação muitas vezes surge quando você enxerga as questões não climáticas. Porque a climática, a gente está falando de mitigação, que é combater o aquecimento. Mas, em dado um nível, determinado nível de aquecimento, que outros fatores não climáticos atuam sobre aqueles impactos. Por isso, a gente vem utilizando até o termo impactos relacionados ao clima, e não simplesmente impactos climáticos. Porque são vários fatores que atuam sobre aquele mesmo impacto. Bom, aqui é só também como exemplo, não vou ler todos, mas são os impactos que a gente explorou mais nesses estudos. Por cada segurança, a gente tem. Vou ler um, só como amostra, assim, Para segurança alimentar, a gente estudou oferta e demanda de alimentos, mas também perdas, custos, aumento de preços, que vai além da questão da disponibilidade, como havia dito. Na segurança energética, também foi citada a questão da demanda de energia, a questão do restriamento, maior uso de ar-condicionado, para nós aqui entrou na segurança energética, como um fator de pressão. É claro que outros elementos são possíveis, existem vários outros impactos que a gente poderia ter estudado, mas dentro do viável foi esse conjunto. Bom, então, mostrando um pouco essa questão que a gente fez o caminho inverso, então, para cada impacto, a gente percorreu de trás para frente, e aí você tem, no presente, para aqueles elementos que levam ao risco, ao impacto, as interferências climáticas, que é um fator externo, vamos dizer assim, as vulnerabilidades e exposições, na verdade, cada uma dessas é uma pétala naquela estrutura que eu coloquei, vulnerabilidade e exposição, que levam ao risco que se materializa a impactos. Eu estou colocando isso aqui porque, para percorrer esse caminho, muitas vezes você vai para o futuro e você não tem a vulnerabilidade futura, você tem a presente. Você pode até projetar, mas alguns elementos são muito complexos de se projetar no futuro. Por exemplo, governança, mesmo questões sociais, demográficas, algumas é possível, outras já você coloca muita incerteza. Então, às vezes, indo para o futuro, a gente tem que voltar e pegar algum elemento que é do presente para compor essa análise. Bom, aqui são alguns exemplos de resultados que surgiram. Vou passar rapidamente, que o nosso tempo também não é livre. Aqui eu estou vendo que não é o impacto observado. Uma falha minha é que eu não troquei esse subtítulo aqui. São resultados preliminares. Então, para a segurança alimentar, já se observa diversas situações de aumento de preço em anos em que há um evento climático extremo, fora da curva. Então, feijão, aumento de 55% em 2012, comparado com 2011. Então, isso não é uma questão inflacionária. E aí, observamos que existiu em 2011 realmente uma situação climática mais severa. Aí você vê isso com o feijão, com a soja, perdas na produção na caatinga. E, olhando para o futuro, o estudo trouxe uma compilação de resultados de outras fontes que observam por tipo de cultivo uma potencial perda de produtividade com os efeitos das mudanças climáticas. Então, essas perdas prevalecem. Só um dos cultivos estudados que teria aumento, que foi a mandioca, todos os outros, redução, chegando até 79% de redução na produtividade. algo também que eu queria destacar é que, como um fator não climático, perdas e desperdícios é um assunto importante para a segurança alimentar. Porque gera uma pressão sobre o sistema produtivo e é um fator não climático. Pode ser influenciado pelo clima também, mas é algo que eu queria colocar aqui porque é uma oportunidade de adaptação. Nem sempre é só pensar em produzir mais. Às vezes, é pensar em perder menos. Bom, com relação à segurança energética, houveram já diversas situações nos últimos anos de redução na oferta de energia hídrica, sobretudo, e há uma projeção de diminuição nessa energia natural afluente, que é convertido para a energia elétrica mesmo. Em todos os subsistemas do Brasil, exceção do Sul, que tem algumas... Os modelos não convergem necessariamente, alguns indicam aumento da energia natural, natural afluente, e isso vai mudar o mix da matriz energética no futuro. Então, se você tem menos hídro, você vai ter outras fontes entrando para complementar. Fontes renováveis têm um grande potencial. A eólica, inclusive, em cenários de mudanças climáticas, até que, para algumas regiões, na maior parte do Brasil, tirando algumas manchas, no Nordeste, é de aumento dessa energia disponível, desse recurso. Para a energia solar, não necessariamente. Você pode pensar o aquecimento global aumenta a disponibilidade? Não necessariamente, porque tem questão de nebulosidade, até a eficiência do painel fotovoltaico, ela pode reduzir. E fontes fósseis também podem entrar mais fortemente também nessa composição, que aumentaria os custos, as emissões de gases de efeito estufa, inclusive. Bom, existe algo também que foi estudado, que é as complementariedades entre fontes. Então, por exemplo, eu posso ter um aumento na energia natural fluente num hotspot e a diminuição no recurso eólico. Então, elas se compensam, porque o sistema é interligado, permite essas complementariedades. Então, vice-versa, se eu tenho uma redução da energia natural fluente num hotspot, que pode ser complementado com o aumento da energia eólica. Então, isso, entre eólica e hídrica, realmente, essas complementariedades prevalecem. Bom, também foi estudado biocombustíveis. Então, nas regiões onde tem maior concentração de usinas hoje, região sudeste, principalmente, existe um aumento do risco agroclimático. Mudando aqui de segurança. Para a segurança hídrica, também já são muito conhecidas as crises hídricas que vêm ocorrendo na região sudeste, centro-oeste também, teve situação recente. E também secas, até na região amazônica, alternando secas e cheias, vários anos com diferentes situações. com relação à disponibilidade hídrica, o que a gente colocou, disponibilidade não, segurança hídrica, a gente tentou enxergar também para além da disponibilidade, e nós colocamos as dimensões de governança, acessibilidade, qualidade da água e seguridade. O nome de seguridade a gente colocou para diferenciar de segurança, mas é relacionado à vulnerabilidade às cheias, principalmente. Então, o que nós observamos é que, de forma geral, existe um contexto favorável de disponibilidade hoje no Brasil, tirando algumas regiões, como o Nordeste, mas um consumo elevado, retirada elevada, em várias manchas para diversas atividades socioeconômicas, o que gera uma condição não necessariamente muito confortável. Agora, quando nós colocamos a camada de governança, e de acessibilidade, aí realmente esse índice que nós criamos, ele cai bastante. A governança, sim, é heterogênea no país, essa questão, de ter plano estadual de recursos hídricos, comitê, gestor de recursos hídricos, monitoramento de qualidade, de quantidade de água, isso é bem heterogêneo no país. Mas, no nosso entendimento, isso é muito relevante, porque também surge como uma oportunidade de se pensar a adaptação. Muitas vezes, é na gestão que está a maior oportunidade. Bom, seguindo, então, na segurança socioambiental, essa foi a mais complexa, mais abrangente, vários leques se abriram quando a gente foi entrando no estudo, e acabamos abrindo, definindo duas frentes de trabalho, uma mais voltada para o ambiente natural, que seria o ecossistema, serviços ecossistêmicos, e também entraram povos e comunidades tradicionais. E uma outra frente, nós trabalhamos com desastres, principalmente em área urbana, migrações e saúde. Eu até, queria até fazer uma ressalva aqui, eu estou falando de segurança hídrica, energética, e a gente está aqui em um ambiente que trataria mais especificamente de cidades, mas a minha ponderação é que tudo o que acontece, as cidades, elas não são independentes. Existem os impactos que acontecem especificamente no meio urbano, mas todos esses impactos que a gente está falando de segurança energética, alimentar, hídrica, eles repercutem nas cidades. Então, eu acho que isso é algo que é importante de se entender, que o que acontece fora da cidade também é relevante. Muitas vezes a gente não enxerga isso no nosso dia a dia. Bom, então, segurança socioambiental. A gente trabalhou com a resiliência dos ecossistemas, dos biomas, mas pensando no nicho climático, as mudanças climáticas vão criar condições de contorno para a ocorrência ou não de determinadas tipologias diferentes. Então, a tendência é que, de forma geral, os biomas brasileiros, eles percam estados estáveis e, eventualmente, há uma conversão para outra tipologia. A Amazônia, em algumas faixas, se transformando em cerrado, principalmente do leste para dentro. A Caatinga, se expandindo, há processo de desertificação na Caatinga, mas ela se expandindo e ocupando espaços que hoje são do cerrado ou da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, o cerrado também, por serem muito fragmentados, existe essa questão da dificuldade do próprio ecossistema se adaptar, porque essa migração, o movimento de espécies é dificultado. Isso foi observado, mas também, voltando com a questão não climática, as mudanças no uso da terra também foram observadas aqui, e há um fator de pressão não climático que também surge com a oportunidade de adaptação. Você criar corredores ecológicos para permitir uma melhor adaptação do bioma em si é importante, porém, controlar o desmatamento é talvez mais importante. Então, seguindo aqui, para desastres, tá, tá bom, desastres, migrações e saúdes. Para desastres, o que a gente observou, nós criamos também um índice, é claro que existem várias metodologias, cada uma na sua aplicação, o nosso índice foi pensado na vulnerabilidade urbana, principalmente capturando elementos de precariedade, de infraestrutura, alguns elementos socioeconômicos, educação, renda, e o que nos chamou a atenção é que nós plotamos o histórico de desastres do mapeamento da CEPED, que é do Ministério da Integração, desde 1990 até agora, não sei a data exata que começa, mas como a gente plotou essas ocorrências, principalmente em termos de deslizamentos e outra tipologia de inundações, de churradas e alagamentos, esse nosso índice, onde ele era mais forte, onde havia mais vulnerabilidade, casava de uma forma muito, quase assim, com pouca diferença em cima de onde vinha tendo mais ocorrências. Então, aí é outra questão que hoje a gente coloca. O fator climático e o fator não climático. Porque, é claro que as mudanças climáticas, o aumento de eventos extremos, intensidade, frequência, agravam esse contexto. mas, historicamente, essas ocorrências vinham acontecendo não necessariamente somente por conta das mudanças climáticas, mas por conta de urbanização precária, falta de planejamento urbano, planejamento, ocupação desordenada. Então, isso é uma oportunidade de adaptação. Já surge aí mais um elemento. Bom, com relação a migrações, a gente não tinha muita informação. A gente trabalhou em cima de um estudo de caso do professor Alisson Barbieri, da UFMG, que pensou mais em relações históricas no Nordeste, entre secas, produção da agricultura familiar e migrações. E, o que nós trouxemos é que esses fluxos ocorreram, relacionados ao clima, mas a implementação de políticas de proteção social na região contiveram, de certa forma, esses fluxos em períodos mais recentes. está, então, também aí mais uma questão não climática para se pensar. Com relação à saúde, diversas tipologias foram estudadas com o apoio da equipe da Fiocruz, liderada pela Sandra Reikon. Então, cada uma das tipologias apresentou um padrão bem diferente. Então, se a gente tem estresse térmico, não, estresse térmico, na verdade, no Brasil inteiro, a gente teve um aumento do risco de doenças cardiovasculares e respiratórias, mas, principalmente as outras, aquelas transmissíveis por vetores, dengue, febre amarela, leishmaniose viral, isso realmente o padrão de distribuição no país ficou bem diferente, inclusive em cenários futuros. Bom, então, para fechar aqui, que o meu tempo acho que já só vou deixar só uma reflexão, que a adaptação, ela não é um processo que você começa e termina, ela é um processo cíclico, então, você nunca vai estar adaptado, você pode estar em adaptação. Então, é importante você pensar nisso, e aqui, assim, essa questão da urgência de agir agora, a gente trouxe vou colocar aqui, até vou pular esse, mas a gente começou a entrar em adaptação e uma das ideias que, os critérios que surgiram para identificar quais opções de adaptação seriam mais urgentes, nós consideramos três elementos, um deles foi, é urgente por quê? Porque ela lida com impactos atuais, com riscos atuais, já há um déficit de adaptação para aquela tipologia de impacto, então, isso indica que ela é, de certa forma, urgente, precisa ser iniciada, precisa ser implementada agora. Outra situação em que a implementação daquela opção de adaptação é de longo prazo, então, se eu estou pensando, se tem uma projeção, um cenário de risco agravado no futuro, se eu esperar chegar ao futuro, eu não vou conseguir lidar de forma apropriada com esse risco, eu preciso já começar agora. Principalmente essas vulnerabilidades mais conjunturais, socioeconômicas, isso não adianta eu esperar acontecer. E tem aquelas que têm um tempo de duração muito longo. Por exemplo, infraestrutura. Se eu implantar uma hidrelétrica com tempo de vida de 100 anos, agora, e ela não estiver enxergando cenários climáticos futuros, eu posso criar uma vulnerabilidade futura. ela pode não operar na capacidade que eu havia previsto. Então, esses três elementos, a gente combinou para identificar opções de adaptação, que seriam mais urgentes, e aí, opa, isso levou a um conjunto, levantamos assim, foram um número maior do que está aqui, isso aqui já é um filtro que foi feito, num trabalho, até teve um workshop com vários especialistas, e a gente chegou nessas opções de adaptação por segurança. Chama a atenção que a maior parte dessas opções realmente é de gestão, é de produzir conhecimento, capacidade, algumas são de infraestrutura, algumas são tecnológicas, existe a adaptação baseada em ecossistemas muito fortemente, e ela tem sinergias com a maior, acho que é uma das que tem mais sinergias, com outras seguranças, inclusive, aquelas mais cinzas de infraestrutura, que também não foram descartadas, existem os trade-offs, existe, inclusive, trade-offs entre produção de alimentos e produção de água, dependendo das circunstâncias. Então, só para finalizar, a partir daquele conjunto de opções de adaptação, a gente fez um exercício de mapear sinergias e trade-offs entre essas opções, esse é um trabalho que ainda não está finalizado, a gente está fazendo um refinamento em cima disso, e o objetivo final é, como falei no começo, a gente quer aproximar a ciência das políticas públicas. Então, a ideia é que isso possa ser utilizado nas diversas políticas, nos setores, nos ministérios, na esplanada, onde a gente conseguir vender essa ideia da melhor forma, para que realmente isso seja transformado em política pública. Obrigado. Bom, obrigada, Diogo. A gente percebe a complexidade desse projeto da quarta comunicação e a gente teria vontade de ficar aqui a tarde inteira para entender melhor, porque realmente ele é muito rico, e quatro temas bem diferenciados que têm que ser integrados e pensar em termos de Brasil como um todo. Obrigada. A gente, acho que já encerramos, o horário já deu, então, vou passar para o professor Marcos Bukeric para fazer o fechamento da manhã. Bom, gostaria de agradecer aos palestrantes do painel 1 e do painel 2, muito instrutivos, muito interessantes. No painel 3, na parte da tarde, começando às duas horas da tarde, nós teremos as iniciativas estratégicas e adaptações no Brasil e, depois, no painel 4, financiamento climático. Então, nós temos, nós tivemos um panorama do que é a mudança climática, o que está acontecendo na cidade, vimos algumas as questões de vulnerabilidade, de forma muito interessante, com projetos de nível nacional, de nível de organizações não governamentais, as questões de saúde, e, à tarde, a gente vai ver, então, iniciativas diretas e, depois, como pagar isso. Nós temos aqui duas questões que foram colocadas pela internet, dois posicionamentos foram colocados pela internet, à tarde, eu espero que a gente consiga sobrar um pouco mais de tempo para a gente poder ter perguntas, de qualquer forma, se der tempo, à tarde, eu comento sobre essas questões que foram mais gerais colocadas aqui, duas questões pela internet. Então, nos vemos às 14 horas. Muito obrigado. 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 Obrigado.